Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos, assessoras, assessores, deputadas e deputados, deputado mais jovem do plenário de hoje, imperador de Madureira, renovou o penteado, está bonito. Como dizia Barbosa Lemos, resfolegativo. É, deputado Valdeque, deputado Eliomar, deputada enfermeira Rejane, Renata, Flávio Serafine, Adriana Baltazar, deputado Samuel, deputado Luiz Paulo, deputado Renan Ferreirinha, deputada Adriana, deputada Marta Rocha, deputado doutor Serginho, deputado Chico Machado, Marcelo Dino, Boa tarde, deputado delegado Carlos Augusto, Valde Serraza, Gustavo Schmidt, doutor do Eudalto, Alexandre Quinoploch, Paula Tringuelê, Franciane Mota, deputado Wellington José, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Anderson Moraes, deputado Coronel Jairo, Daniel Librelon e o nosso Carlos Macedo, Alexandre Freitas, Márcio Galberto, Carlos Mink, subtenente, André Correia Melchará, Rosenberg Reis, Carlinho do BNH, Tande, eleitos novos, vamos à pauta. Em regime de urgência, em votação, em discussão, única mensagem do Executivo, mensagem 34 de 22, projeto de lei 63, 58 de 22. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, boa tarde, deputados e deputadas. Nós tivemos hoje uma audiência que durava em torno de quatro horas sobre a presidência do nosso querido amigo deputado Luiz Paulo, com a presença do presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, o prefeito de Miguel Pereira, André Português e demais prefeitos, e com o prefeito também da capital do Estado do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. E após mais de quatro horas, deputado Serginho, de audiência, chegamos a um acordo, se eu estiver esquecendo de alguma coisa nesse sentido, peço que o deputado Luiz Paulo nos auxilie, que é a retirada desse projeto, para que os prefeitos, o prefeito Eduardo Paes, os demais prefeitos, a associação de uma forma geral, construa um entendimento entre eles, para que possa, o mais breve possível, voltar esse projeto, já que essa casa é que tem que votar esse projeto de lei, para que possamos, dessa forma, encontrarmos uma solução que seja harmônica entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro, Então, Sr. Presidente, se salvo engano, peço ao senhor a retirada desse projeto, da pauta de hoje, para que os prefeitos, conversem entre eles, nessa questão da participação dos CMS da educação. Deixa eu só ajudar aí nesse tema, porque eu entendi que o prefeito do Rio, que é o grande interessado, disse que vai acatar o que vier do governador. É isso? Então, eu achava, acho bom, de bom ao vitre, ao vitre, ao vitre, ao vitre, que, V. Exª, como líder do governo, possa tentar o entendimento com o governador, logicamente, com os outros 91 prefeitos, que a gente possa voltar com a matéria, acordada na próxima semana, no mínimo, na próxima, quer dizer, no máximo, na próxima semana. Então, Sr. Presidente, foi nesse sentido que nós conversamos, e volto a falar aqui, que o senhor, como realmente é verdade, a matéria foi enviada pelo governador Cláudio Castro, e para que ela retorne a essa casa, vamos cobrar dos prefeitos, para que eles cheguem a um entendimento, para que possamos votar o mais breve possível, esse projeto de lei. Não, V. Exª vai fazer o deputado Luiz Paulo, que conduziu a audiência, com a palavra. O presidente André Siciliano, me perdoe aqui o deputado doutor Serginho, mas é sobre a audiência pública. Deputado Chico Machado, deputado Rodrigo Amorim, deputado Valdeque Carneiro, deputado Ferreirinha, deputado André Siciliano, que estavam presentes, deputado Flávio Serafini, deputada Marta Rocha, tiveram presentes ao encerramento da reunião, ao encerramento da reunião, deputado Chico Machado. Queria realçar duas coisas à V. Exª. Primeiro, que jamais viu uma audiência pública com tantos prefeitos presentes. Louvo isso. Se a gente somar os secretários de fazenda, então, talvez 50% dos municípios fluminenses estavam nessa audiência pública. Foi meu filho. E agora, Sr. Presidente, por isso queria chamar a atenção de V. Exª, eu acho que a tarefa central, deputado Chico Machado, é sua. Por quê? Prefeito Eduardo Paes, no encerramento da sessão, que está gravada, foi claro a mensagem e o acordo que produzir o Poder Executivo, eu estarei de acordo. Então, por via de consequência, não necessita ele fazer acordo com os prefeitos. Precisa os prefeitos só para fazerem acordo com o governador do Estado. Segunda questão. O deputado André Siciliano já tinha lá acatado a questão de retirada do projeto de pauta que o senhor está solicitando hoje, que é real, nasceu dessa audiência pública. Mas, ao mesmo tempo, eu sugeri que a semana que vem tivesse a possibilidade da Assembleia a ser convocada extraordinariamente para apreciar dois projetos de leis que ambos têm o princípio da anualidade, que é este que diz respeito ao ICMS da educação, como também o do ICMS dos combustíveis, energia e telecomunicações. E por que tem anualidade? Porque, veja a vossa excelência, quando a gente for definir um critério de introduzir 10% dos 25%, um quarto dos 25%, ou 15%, não importa qual percentual, a gente está mexendo na distribuição de um quarto de 25%. E se mexer o ano que vem, só pode vigorar no outro ano. Não importa que o ICMS... Deixa eu ajudar, por favor, Luiz. Estamos falando do percentual da Cota Pacto do Fundeb, não é isso? Isso. Mas se na lei que a gente vai, nós vamos votar ainda, falar que ele só vai estar incluso a partir de 26%, o ano que vem não muda nada. Não, querido, mas não é isto, não é isto. Espera aí, deputado. Não, 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 só para... Não, não, mas não é isso, deputado. Não é isso. Então, explica, por favor. Deixa eu lhe explicar. Esta questão de 2026 não tem princípio da anualidade nenhum, porque 2026 está depois de 2023. Mas não é isto. Olha só, a emenda constitucional 108, ela definiu que 10% Presidente, ela definiu que 10% de um quarto, 10% de um quarto de 25% Esse aí é os tais 164 milhões de reais. Isso. 10%. Não, é este que tem anualidade, porque você está mexendo na distribuição do ICMS. Aí, deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Não, o deputado Rodrigo Amorim está conversando com a excelência. Não, mas o que eu estou desejando exatamente é que seja decidido este ano por causa do princípio da anualidade. Não tem nada a ver nesse caso com o Eduardo Paes, com os outros prefeitos. É os 92 para receber os recursos pertinentes à educação, tem que decidir esse ano. O princípio... Deu para o senhor entender o que eu estou dizendo? Uma coisa é distinta da outra. Então, eram só as duas questões que eu queria chamar a atenção. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Deixa eu tentar aclarar aqui a questão do Fundeb. Deputado Flávio, na semana passada teve, Ferreirinha, em relação ao Fundeb, teve um decreto da subsecretaria... Posso falar, presidente? Por favor. Teve uma resolução da Secretaria de Educação Básica do MEC Agora de dezembro. Agora, 14, 13 ou 14 de dezembro, que basicamente colocou como se os estados que ainda não tivessem... Eles acataram o justificativo do Rio de Janeiro devido a se eliminar do Supremo. Só que o entendimento é de que essa resolução não é frágil. Primeiro, porque é uma resolução. Segundo, porque tanto o atual governo, ou seja, o ministro atual, quanto o governo de transição têm uma visão bastante crítica à letargia dos estados não cumprirem com esse ICMS educacional. Só falta o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais. Então, a qualquer momento, essa resolução pode ser revogada, tanto pelo ainda governo, quanto logo na transição do dia 1º de janeiro. A gente ficar, dependendo de uma resolução, quando tem uma matéria constitucional, esse que é o grande risco. Isso não diz respeito à entrada de capital, isso não diz respeito a nada. Isso diz respeito ao não cumprimento do ICMS educacional, que, novamente, só falta o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais. Sr. Presidente. Deputado, o doutor Serginho, líder do PL. Pelo que eu entendi da discussão, no que se refere ao ICMS educacional, não existiria uma celeuma para que nós votássemos. Existe, existe. Existe na questão da regulamentação dele. Não, não. Existe e a gente ficou, nós ficamos quatro, quase cinco horas em uma audiência pública e eu cheguei ao final. Quer dizer, é só a Vossa Excelência ouvir o... De qualquer maneira, a sugestão que eu faria é a questão do repasse do ICM em cima do um quarto do ICMS, que é a discussão com a capital, com o município do Rio de Janeiro, nós poderíamos votar posteriormente dentro do acordo que foi formulado. E o projeto de lei existente... Não, não pode, porque tem uma decisão do Barroso. Não, conheço a decisão. Eu quero votar o projeto de lei se incluir a capital. A proposta que foi conversada no governo semana passada era incluir a capital a partir de 26. Pode ser até 2030, mas para votar tem que incluir. presidente. Presidente, isso seria, inclusive, objeto de discussão minha, nesse aspecto. O que eu ia falar aqui é que a possibilidade de votar a questão do ICMS educacional nos moldes do que foi formulada a mensagem do governador e nova mensagem pode ser emanada para cá dentro do acordo que vai ser tabulado entre os prefeitos. Enfim, essa seria a sugestão. O outro ponto que eu suscito aqui a atenção de Vossa Excelência... Eu estou trabalhando aqui para tirar, mas a gente vai resolver amanhã, sim ou não amanhã, pode ficar tranquilo. Tem, tem. Presidente, outra questão de ordem que eu gostaria de suscitar a Vossa Excelência, a questão da inclusão na pauta do projeto de lei que trata do ICMS do combustível no Colégio de Líderes enquanto havia obstrução por parte dessa liderança do PL chegou-se a um acordo com todos os líderes e com a presidência desta Casa que não haveria inclusão desse projeto de lei na pauta deste ano se não houvesse a concordância da liderança do PL para o seu retorno mediante a retirada da obstrução. Então, já estou solicitando de antemão à Vossa Excelência o cumprimento do acordo para que nós retiremos desse projeto de lei de pauta. Sim, era o acordo se a gente não enfrentasse os vetos nós votamos os vetos não, 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 o acordo formulado com esta liderança foi para que eu retirasse a obstrução então eu retirei a obstrução e ficou entabulado naquele acordo com todas as lideranças que o projeto só retornaria com a concordância da liderança do PL isso que ficou acordado naquele dia e é o que eu peço o cumprimento do acordo nesse momento. Deputado Luiz Paulo senhor presidente na linha do deputado Serginho eu também retirei a obstrução mediante um acordo que o senhor tinha feito com o governo do estado acordo que não está sendo cumprido se a gente vai voltar atrás eu também vou entrar em obstrução e nós não vamos votar mais nada mais nada até que vote até que vote os nove vetos porque senhor presidente quando a gente faz a obstrução a gente tem alguns pressupostos se a gente vai e volta não resolve nada além do mais acordado já estava acordado já estava que a gente ia pedir hoje os dois projetos para retirar de pauta então quer marcar posição eu também estou marcando se não cumprir o meu acordo que não vai ser cumprido vai para a obstrução e não vota nada deputado serginho inclusive esse retorno a pauta foi inclusive o pedido do deputado Luiz Paulo que pediu para votar o ICMS tá vai sair de pauta hoje o projeto vai sair de pauta e nós vamos aguardar a orientação do líder do governo e se o governo quer uma mensagem do governo quiser que volte a pauta eu vou trazer a pauta vossa excelência terá todo o direito de fazer obstrução senhor presidente vossa excelência terá todo o direito o projeto está saindo do ICMS do combustível tá saindo de pauta tá saindo de pauta agora vossa excelência vai voltar com o projeto este ano ainda vai depender do líder do governo eu por mim olha só que fique claro essa questão eu agora recebi o telefonema do prefeito Vicente Guedes de Rio das Flores a redução quase 40% na parcela do ICMS do dia de hoje ele esperava um milhão e cento em alguma coisa recebeu setecentos e poucos mil eu tô encerrando meus trabalhos mais uma semana ou duas a gente ficou aqui desde 16 pra melhorar a arrecadação do estado com responsabilidade pra que a gente pudesse fazer enfrentamento àquele momento de pior crise que o estado teve salários de 3 4 meses atrasados votando coisas ao som de bomba de efeito moral bala de borracha gás de pimenta eu não corri em nenhum momento votei inclusive contra a orientação do meu partido pra autorizar a venda da CEDAI pra que a gente pudesse botar o estado no mínimo de uma ordem que foi botar os salários em dia então da minha parte eu não tenho preocupação eu não tenho medo de enfrentar desgaste nenhum vossa excelência tem todo o direito de fazer obstrução mas tem que ter responsabilidade todos aqui porque daqui a 10 11 meses o que está o que já está acontecendo é perda de no mínimo 10 bilhões de reais de arrecadação significa que é atraso de salário de novo daqui a 15 meses 10, 12 meses é fato porque o estado o Luiz calculou 8.6 bi de perda eu calculei 10, 11 e vai passar disso infelizmente porque o petróleo chegou a bater 139 dólares no barril e hoje está em 79 o preço de referência da refinaria é muito menor do que foi há 30 dias atrás então a gente precisa ter responsabilidade porque o que fizeram volto a afirmar quebraram o pacto federativo que se o estado não puder legislar sobre o ICMS ele tem que fechar as portas e ir embora porque o que estão tirando do Rio de Janeiro não é pouca coisa é um quarto da arrecadação de um ano e isso daqui na frente tem consequências então eu trouxe a pauta sim o projeto ICMS porque foi inclusive um apelo do Luiz Paulo mas hoje já conversamos com o governo o governo vai pedir a retirada de pauta eu já expliquei ao líder do governo se ele pedir a retirada definitiva esse tema a gente não enfrenta mais até 31 de dezembro e se a gente não enfrentá-lo até 31 de dezembro significa que a gente vai perder um ano porque é um período vossa excelência conhece da anualidade então está desse jeito não tem problema nenhum a gente respeita a posição de vossa excelência assim como respeita a posição do Luiz Paulo no impasse a gente traz os outros vetos que faltam para votar mas não é essa discussão senhor presidente não é o direito de eu obstruir a pauta não porque isso é uma prerrogativa minha quanto parlamentar é o acordo que foi entabulado com vossa excelência que o projeto não voltaria sem a quiescência da liderança do PL esta é a discussão que eu estou travando aqui deputado deputado isso foi um acordo entabulado doutor Serginho vossa excelência lembra qual foi era o projeto é do projeto ou era o decreto legislativo era o decreto legislativo e num acordo entabulado não voltaria nem o projeto nem o decreto legislativo isso ficou muito claro está tudo filmado senhor presidente de novo o projeto era o decreto legislativo eu respeito vossa excelência aqui a gente não vai avançar no impasse eu posso nós vamos retirar de pauta e se o governo mandar para a pauta porque aí já não é responsabilidade mais minha o que está em jogo é a arrecadação de 92 municípios o que está em jogo é o atraso dos servidores daqui a 10, 12 meses é fato não é não sou alarmista aqui então quem esteve aqui nos momentos mais difíceis 16, 17 sabe o que eu estou falando então eu respeito a posição de vossa excelência o acordo era no PDL o deputado Luiz Paulo entendeu diferente agora quis trazê-lo mas não sem prejuízo da gente votar os vetos tá bom viu líder do governo senhor presidente colegas deputados e deputadas líder do PL meu amigo doutor Serginho hoje nós tivemos uma audiência e fizemos um acordo da retirada da questão do ICMS da inclusão da cidade do Rio de Janeiro conseguimos colocar estou passando o panorama porque houve um um desencontro de informações com o deputado Serginho que gostaria de estar aqui presente mas por essa por essa falha de comunicação não esteve e também protocolei solicitando a retirada de pauta do PL 6171 de 2022 para que possamos conversar analisar e aí desta forma se for de comum acordo para que se possa se for assim acordado se assim for acordado assim que acabar a reunião irei procurar e aí solicito também a presença dos companheiros da base do governo para conversarmos com o senhor governador para termos na semana que vem uma posição definitiva se volta ou não a votação é isso é simples é para a gente ir avançando eu estou aprendendo doutor que tem que conversar tem que dialogar e a gente vai se dessa forma organizando porque todos nós aqui queremos o melhor do nosso estado eu indefino o pedido de vossa excelência coronel já eu peço a assessoria da mesa para trazer as emendas do próximo projeto por favor as duas anuncia o regime de urgência e discussão única projeto de lei 652322 de autoria do deputado André Siciliano que destina os recursos do fundo especial da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro aos municípios de Conceição de Macabu e Carapê Bus dependendo de pareceres das comissões de conheção e justiça de assuntos municipais de desenvolvimento regional e da mesa diretora uma da deputada Adriana e uma da deputada Luiz Paulo presidente questão de ordem a título de contribuição hoje os municípios de Arraial do Cabo e Macaé estão passando por uma uma grande dificuldade de decorrência de uma tempestade que está passando lá inclusive com pessoas com muita dificuldade seria um ensejo da possibilidade da gente inserir a possibilidade de auxiliar município de Arraial do Cabo e Macaé na hipótese que mediante parecer da CCJ dando redação final se for possível sei que Macaé é um município rico mas Arraial do Cabo tenho certeza que vai precisar de ajuda do Estado e a inserção mediante parecer da CCJ para incluí-lo nesse projeto de lei seria de grande valia mediante substitutivo senhor presidente o deputado um instante ah desculpa um instante deputado desculpa pelo amor de Deus deixa eu tentar aqui primeiro em relação a inclusão de outros municípios sem prejuízo doutor Serginho nós zeramos no dia de ontem todo o nosso orçamento que nós estamos devolvendo 500 milhões das nossas economias ao governo e quase isso em orçamento quase isso em orçamento poderíamos votar sem prejuízo só que para pagar a partir de janeiro e para pagar esse ano não consigo mais porque nós zeramos o orçamento também para o final do exercício volta mais uma semana duas paga entendeu assim que reabrir agora qual é a preocupação disso nós temos saldo no fundo sem problema é que choveu também em campo choveu daqui a pouco perde o objetivo da calamidade pública e da emergência sem prejuízo da questão de ordem vossa excelência deputado Luiz presidente eu no seu projeto 6523 no nosso que eu vou abrir para todo mundo pois é mas enquanto o senhor é o autor eu apresentei uma emenda é possível porque o que que eu quis deixar claro para depois não ser contestado eu quis deixar claro as despesas oriundas dos recursos transferidos aos municípios serão fiscalizadas pelo tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro porque esta regra é para os 92 municípios então se absorver absorver a minha emenda absorver a minha emenda está resolvida a questão deixa deputado Luiz põe um parágrafo aí ficam os municípios de Conceição de Macabu e Carapibus obrigados a apresentarem relatórios com a devida comprovação dos gastos realizados com recursos oriundos do fundo especial da Assembleia mas prestar conta não peraí 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 é porque ela está querendo um prazo para prestar conta para a Assembleia vossa excelência que é que o tribunal de contas que já é esse esteja na lei mas eu quero que explicite vai estar na lei então eu acho só acho deputada que a gente poderia esse ao invés de 90 dias 180 dias apresentar relatório à Assembleia e logicamente tribunal de contas que é o recurso do Estado tá Presidente pode ser dessa forma pode ser só queria deixar claro que essa minha emenda foi no sentido 180 dias da péssima experiência que a gente teve com Petrópolis tá então mais transparência o dinheiro que a gente está aqui economizando e doando Presidente pela ordem é sobre a matéria isso é importante deputado André Corrê seguido deputado Rodrigo só pra gente deputado Adriana só pra gente entender do ponto de vista prático tem todo um rito pra que esse recurso chegue na conta do município até a gente votar aqui decreto ser reconhecido pelo corpo de bombeiro vai pra casa civil 180 dias é pouco Presidente vai acontecer que os investimentos vão estar sendo feitos ainda isso vai ser uma lei que a gente vai provar pra não ser cumprida deputado Amorim seguido deputado Luiz Paulo Presidente eu não tenho óbice nenhum ao que foi aduzido pelo deputado Luiz Paulo muito embora eu faça minhas as palavras da deputada Adriana Baltazar sem qualquer tipo de polêmica a nossa experiência especificamente com o município de Petrópolis foi trágica uma palavra bem oportuna pro momento porque teve compra de imóvel a declaração sem contar a forma que foi feita absolutamente deselegante por alguém que já foi deputado nessa casa um prefeito que já foi deputado nessa casa a prestação de contas é uma brincadeira porque ela simplesmente demonstra estratos bancários de transferência mas ela não fala título de que que foi aquela transferência o Tribunal de Contas do Estado é um órgão competente por óbvio pra analisar contas de qualquer ente dentro do Estado do Rio de Janeiro exceto o município exceto a capital do Rio de Janeiro presidente agora eu tenho muito receio da forma que o texto vai ser definido porque isso vai tirar a prerrogativa da Assembleia Legislativa que em última análise tem a função o princípio constitucional de ser o fiscalizador então eu não posso admitir que todos os repassos feitos pela Assembleia sejam fiscalizados únicos e exclusivamente pelo Tribunal de Contas esse é um caso muito muito grave e a redação que for feita pode gerar uma interpretação inclusive judicialização por parte da Prefeitura de Petrópolis querendo utilizar esse argumento com base nessa lei para poder eu diria botar panos quentes em situações anteriores então todo cuidado é pouco nesse momento presidente é a única cautela que eu peço a vossa excelência presidente presidente deputado Luiz Paulo de um que por mais que o deputado Rodrigo Amorim tente me provocar ele não não irá conseguir ponto de dois eu estou discutindo a transferência de recursos para Conceição de Macabu e Carapébus e eu vou me permitir discutir viu seu presidente eu vou me permitir discordar discordar da deputada Adriana Baltazar veja vossa excelência vossa excelência sanciona aliás o governador sanciona o governador sanciona o projeto de lei está sancionado aí os municípios de Conceição de Macabu e Carapébus terão 90 dias para prestar conta prestação de contas de município é anual nós vamos inovar como é que é prestação de contas em 90 dias o município presta contas ao tribunal de contas do estado anualmente e relatório da assembleia legislativa e relatório da assembleia legislativa e relatório da assembleia legislativa ele encaminha quando tiver gasto os recursos senão a gente está obrigando os municípios a gastar o recurso em menos de 90 dias não faz não faz sentido essa questão aqui vamos colher o parecer serão acatadas as duas vendas depois a gente ajusta o prazo pode ser deputado Adriano por favor só rápido deputado Rodrigo Amorim está entendendo deputado Rodrigo Amorim está entendendo escuta vocês dois por favor aqui que eu vou falar por favor deputado Rodrigo Amorim está entendendo o que eu não entendi e que eu acho também que não é a intenção do deputado Luiz Paulo quando o deputado Luiz Paulo coloca explicitar a questão do TCE já era isso já é então ele só quer que fique explicitado o deputado Rodrigo Amorim está entendendo deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo que isso está tirando a prerrogativa da alerje de fiscalizar não é isso que eu entendi e ele está confirmando entendeu então mas enfim fique claro que a alerje também tem que receber a prestação de contas isso é óbvio que a bunda não prejudica não presidente veja bem tá bom vamos avançar está claro a gente põe no texto não vamos discutir com a de a bunda nonéceres vamos lá deputado Chico Machado para emitir parecer pela comissão de coerção e justiça mas aí mas aí inclui no substitutivo a Assembleia Legislativa senhor presidente vê se está correto para que a gente possa fazer um entendimento pela constitucionalidade com emendas emendas de plenário incluindo a Assembleia Legislativa no texto certo senhor presidente concluindo por substitutivo como forma final estou aprendendo devagarinho e redação que a presidência defere deputado Luiz nós só vamos publicar substitutivo quando tiver todo mundo de ok eu estou ouvindo presidente o deputado casualmente ou não excluiu na sua fala a minha emenda emendas emendas que isso doutor não eu não eu jamais iria fazer uma excelência de Adriano pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo está todo mundo mordido de cobra aqui deputado Carlos Macedo senhor presidente acompanho o parecer da CSJ pela mesa diretora deputado Samuel Malafaia acompanha o relator os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir cerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo quem quer ser com o autor do PL 6523 6523 com a autoria deputado Dionísio Lins Chico Machado Coronel Salema Célia Jordão Serginho Wellington José André Correia Léo Val do SEASA Valdeci da Saúde Anderson Moraes Marcelo Dino Samuel Malafaia Luiz Paulo deputada Marta Rocha Rodrigo Amorim Lucinha Rafael do Gordo Chiquinho da Mangueira Adriana Rosenberg Reis Mônica Francisco Enfermeira Rejane Carlos Mink Renata Souza Carlos Macedo Valdeque Carneiro Daniel Librelon Rosane Félix Gustavo Schmidt Franciane Pedro Ricardo Luiz Martins Deodalto Tiaju Noel de Carvalha Marcos Vinícius Ferreirinha Subtenente Bernardo e Brasão pelo painel Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido projeto de lei 4396A de 21 de autoria deputado Marcelo Dino que autoriza poder executivo estadual a realizar convênios com os cartórios de registro civil das pessoas naturais na forma que menciona em discussão não havendo quem queira discutir quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo presidente abstenção deputada Marta Rocha abstenção projeto de lei 5763A de 22 de autoria deputado Samuel Malafaia que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro da semana estadual de conscientização do sistema costeiro marinho em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a autógrafo em segunda discussão projeto de lei 3228A 3228 de 20 de autoria do deputado Renan Ferreirinha que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a feira América Latina de teatro para a infância e juventude em discussão havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo em discussão o projeto de resolução teto presidente é que eu assodadamente passei a frente do deputado Renata porque eu sabia que o senhor estava correndo para mais uma vez assinalar que com todo o respeito aos ilustres que estão sendo contemplados com medalha trilha de dente sejam parlamentares sejam autoridades militares sejam autoridades eclesiais eu estou me abstendo de votar em todas porque não é possível com duas pautas tão complexas a gente ainda tenha que estar examinando nome a nome é impossível é impossível então mais uma vez pedindo desculpas aqueles que poderão vir ser homenageados mas minha posição sobre qualquer condecoração qualquer título qualquer homenagem é pela abstenção ok bancada do pessoal abstenção senhor presidente PSB abstenção deputada Marta Rocha abstenção anuncio projeto de resolução 1670 de 22 de autoria deputada Adriana Baltazar que concede medalha tiradente respeito ao diploma ao senhor Eduardo Manuel Val pareceria da comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção da bancada do preço não abstenção só o Luiz Paulo deputado Luiz Paulo abstenção projeto de resolução 1638-22 de autoria deputado Noel de Carvalho concede o título de benemédia do estado do Rio de Janeiro ao justíssimo atleta Matheus Ferreira de Moraes Conche parecida a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do deputado Luiz Paulo projeto de resolução 1640-22 de autoria deputado Marcos Vinicius concede medalha tiradente respectivo diploma Onésio Mariano Henriques parecida a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação projeto de resolução 1641-22 de autoria deputado Marcos Vinicius concede medalha tiradente respectivo diploma ao vereador do município do Rio de Janeiro Márcio Santos de Araújo parecida a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação abstenção da bancada abstenção pessoal deputado Luiz Paulo poder de resolução 1656-22 de autoria deputado Dionísio Lins concede medalha tiradente respectivo diploma ao excelentíssimo senhor José Newton Barbosa parecida a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com abstenção do deputado Luiz Paulo projeto de resolução 1666-22 de autoria deputado Márcio Galberto concede medalha tiradente respectivo diploma a orquestrando a vida organização da sociedade civil parecida a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação indicação legislativa número 575 de 22 de autoria deputado Rodrigo Amorim que solicita o excelentíssimo senhor governador do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a adoção de medidas necessárias no sentido de atender demanda dos servidores da fundação Carlos Chagas de amparo a pesquisa do estado do Rio de Janeiro FAPERS cujo objeto é o anteprojeto de lei que busca a concessão do auxílio saúde e educação bem como a instituição do reajuste dos valores de auxílio alimentação falecida a comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Bruno Nuno da Oario em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai a publicação senhor presidente pela ordem só para cumprimentar declaração de voto ao final não é declaração não só cumprimentar ao final com excelência será o primeiro falta só um projeto obrigado incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em implementação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei 402 a de 15 de autoria dos deputados Renato Cozzolini e Valdeque Carneiro que altera a lei 4.260 de 29 de dezembro de 2003 que autoriza a utilização das unidades que integram a rede estadual de ensino público por cursos pré-vestibulares comunitários nas condições que menciona para acrescentar os cursos de pré-vestibular gratuito da outra providência pendente de pareceres das comissões de condição de justiça de educação e de orçamento para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Chico Machado senhor presidente perdão deputado Rodrigo Amorim senhor presidente parecer parecer as emendas de plenário favorável as emendas 4, 5, 6 e 7 favorável com sub-emendas emendas 1 e 11 favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 2, 13 3 e 8 prejudicado a emenda 10 pela aprovação da emenda 3 prejudicado a emenda 12 pela aprovação da emenda 7 contrário a emenda 9 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação senhor presidente que a presidência defere pela comissão de educação deputado Flávio Serafini não está por aqui acompanhe o parecer da CCJ senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputado Anderson Moraes Chico Machado presente senhor presidente acompanhe o parecer da CCJ vossa excelência ok Chico obrigado vossa excelência só emitiu o parecer com substitutivo ok não pode não pedindo forma final é segunda discussão ok ok com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo nada mais a tratar na ordem do dia presidência antes de encerrar os trabalhos concede declaração de voto ao deputado Rodrigo Amorim Valdeque Carneiro presidente em primeiro lugar saudar toda a representação dos servidores da FAPERD dizer que a aprovação de hoje agradecer a todo o plenário consagra um trabalho que eu tenho feito não só através do mandato mas também na presidência da comissão de servidores públicos por uma questão de justiça reconhecer o direito as equiparações e todos os direitos concernentes aos servidores públicos do estado num órgão tão importante fundamental para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro agradecer a confiança a presença e a todo o plenário que votou favorável muito obrigado senhor presidente é a declaração deputado Valdeque presidente com muita brevidade eu quero cumprimentar o autor deputado Rodrigo Amorim fazer uma saudação aos servidores e servidoras da FAPERD a FAPERD uma das principais instituições de fomento a ciência e a pesquisa do Brasil é a nossa fundação estadual só que ela não é uma abstração ela é feita cotidianamente pelo trabalho de servidores e servidores daquela instituição os projetos de pesquisa as teses de doutorado as dissertações de mestrado os eventos acadêmicos são apoiados em função do trabalho cotidiano desses servidores e dessas servidoras por isso o projeto é muito meritório trata de concessão de auxílio-educação reajuste auxílio-alimentação auxílio-saúde portanto na perspectiva da valorização dos servidores do Estado do Rio de Janeiro e particularmente neste caso de um dos nossos principais órgãos públicos estaduais que é a Fundação Carlos Chagas de Amparo Pesquisa da FAPERD portanto minha saudação à FAPERD minha saudação aos seus servidores parabéns ao projeto declaração de voto senhor presidente deputado Flávio Serafim senhor presidente só saudar aqui os servidores da FAPERD estão na luta para ter benefícios que vários outros servidores já ganham então é importante tem a nossa solidariedade vamos trabalhar para que a sindicação legislativa de fato se transforme num projeto de lei venha para essa casa e seja aprovado e convidá-los a permanecer aqui para acompanhar a discussão também da recomposição das perdas salariais e do relatório da CPI do Rio Previdência que a gente quer servidores valorizados com benefício e com direito à aposentadoria parabéns aí estamos juntos está encerrada a primeira sessão ordinária havendo número legal sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 20 de dezembro de 2022 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 10 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 6171 de 22 deputado Chico Machado presidente pedi a vossa excelência aqui pela vice-liderante de governo para retirar o presente projeto de pauta seu presidente tem um acordo que a gente costurou hoje na reunião na audiência está retirado de pauta obrigado senhor presidente em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 6501 de 22 de autoria deputada André Siciliano que prorroga o prazo de fruição do benefício fiscal previsto no decreto 46680 de 18 de junho de 19 que altera a lei estadual 8.922 de 30 de junho de 20 com base na lei complementar número 160 de 7 de agosto de 2017 pareceres da comissão pela condicionalidade com emendas concluindo por substitutivo de economia e indústria e comércio favorável de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ relatores e deputados Chico Machado Valdeque Carneiro Luiz Paulo e Chico Machado dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça economia tributação e orçamento sobre as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Rodrigo Amorim seu presidente pareceria contrário as emendas presidente pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro o senhor presidente rodemé que está aí vem aí vem aí tá bom tá lá tô vendo ele aqui acompanho a CCJ pela comissão de economia deputado pela tributação bares e restaurantes bares e restaurantes também para tirar os bares e restaurantes da substituição tributária projeto de dois artigos e o deputado Chico Machado delegou ao deputado Rodrigo Amorim introduzir treze outras prorrogações de benefício fiscal treze bacalhaus treze bacalhaus o que foi introduzido foram treze bacalhaus na Baixada é mulato velho deputado como esses bacalhais vieram da Baixada Fluminense pelas mãos da Secretaria de Estado de Fazenda não atende exatamente nem a Baixada nem aos noventa e dois prefeitos estas prorrogações estas prorrogações de prazo deputado Chico Machado faz o Estado perder por ano um bilhão e quinhentos mil reais um bilhão e quinhentos mil reais eu quando votei aqui em primeira discussão senhor presidente eu disse que está votando favorável ao projeto original que era só para bares e restaurantes estender o prazo do benefício fiscal até dois mil e trinta quatro e tirá-lo da substituição tributária e por encanto o executivo não fez o dever de casa não mandou a prorrogação de prazo dos convênios que se extinguem agora em 31 de dezembro pegou carona no seu projeto e engatou treze outros pedidos razão pela qual senhor presidente estou votando estou votando em relação em relação ao substitutivo da CCJ contrário que fique claro que nós estamos tendendo o benefício que já existe hoje não não é só para é só para quem está de fora não falei diferente ok não 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 é só para deixar claro isso eu só queria os benefícios não peraí Chico Guachada por favor presidente os benefícios se extinguiriam em 31 de dezembro de 2022 ok como o governo engoliu mosca não cuidou do seu campo se quedou inerte ao apagar das luzes aos 45 do segundo tempo goce tomaram carona no seu projeto de lei e prorrogaram prorrogaram ok a validade dos convênios eu só estou assinalando e quando eu digo que perde um bilhão e meio é porque se acabasse em 31 um bilhão e meio não ia ser gasto se acabasse em 22 não seria gasto em 23 mas todos são prorrogações de prazo com respaldo em convênio ICMS para tal finalidade eu estou falando é da carona dorme no ponto não faz o dever de casa é incompetente e toma carona no seu projeto deputado Chico Machado senhor presidente eu agora estou sendo acusado de mandar o deputado Rodrigo Amorim calma calma mandar o deputado Rodrigo Amorim assinar a emenda eu jamais mandaria o deputado Rodrigo Amorim falar que o nosso decano o nosso deputado Luiz Paulo mandou falou sim falou sim está gravado por favor Chico espera aí Luiz eu jamais mandaria o deputado Rodrigo Amorim falar que o doutor Luiz Paulo é o líder do prefeito Eduardo Paz jamais falaria isso mandaria ele fazer isso o que eu quero falar seu presidente que não foi feito nada de errado se teve uma mosca que o treze moscas treze moscas então vamos vamos parar com isso vamos polemizar uma colmeia de abelhas não vamos parar não vamos parar com isso presidente nós estamos em final de mandar harmonia espírito natalino vamos botar eu queria agradecer o senhor e dizer que eu não mandei o deputado Rodrigo Amorim fazer isso senhor presidente se eu me expressei mal eu peço desculpas aos deputados Chico e ao deputado Amorim ok porque na verdade ele solicitou ao deputado Rodrigo Amorim que emitisse o parecer pela CCJ ok ele solicitou vamos a votação com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação peraí Chico pelo amor de Deus Chico por favor meu irmão respeita em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados com o voto contrário da bancada do PSOL de fato entraram várias emendas que destoam o projeto original contrário deputados do PSOL enfermeira Rejane e Lucinha PSB contrário vamos a pauta o projeto foi aprovado abstenção deputada não não contraga o substitutivo contraga o substitutivo da bancada do PSB eu já falei deputado Luiz Paulo contrário deputada Marta Rocha e Renan Ferreirinha o projeto foi aprovado vai ao autógrafo em tramitação ordinária em discussão única progresso de resolução 1667 de 22 de autoria do deputado Márcio Gualberto dos deputados Márcio Gualberto Anderson Moraes e doutor Serginho concede a medalha tiradente respectivo diploma a Dom Felipe da Silva Abade do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro parecida comissão de normas internas e proporção externa favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo ninguém queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação deputado Luiz vai manter a abstenção senhor presidente mantenham a abstenção mas não há necessidade de ser um por um eu estou me abstendo de todos não ser um por um a mesa a assessoria da mesa deputado Luiz abstenção deputado Luiz é o novo do final da legislatura vai a promulgação projeto de resolução 642 de 22 de autoridade deputado Márcio Goberto Anderson Moraes doutor Serginho concede medeira tiradente respeito do diploma a Dom Luiz Henrique da Silva Brito bispo da diocese de Barra do Piraí Volta Redonda apareceu na comissão de normas internas e proporções externas favorável ao relator deputado Chico Machado em discussão não havendo o que ele discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados deputado Márcio Goberto vai a promulgação a minha pergunta a vossa excelência está dando medalha para vários bispos Dom Roberto está não arquidiocese de Campos o dia que o deputado Márcio der uma medalha para Dom Roberto o nosso o nosso plenário mudou todas as posições o Roberto é um bispo progressista muito bacana sou fã dele faz uma discussão bacana pelo Estado projeto de resolução 643 de 22 de autoria deputado Márcio Goberto concede medalha a tiradente e o respectivo diploma ao doutor José Augusto Nasser dos Santos parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável deputado Chico Machado em discussão não havendo o que ele queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com abstenção do PSB projeto de resolução 651 de 22 de autoria deputada Tia Ju concede o diploma Tiana Cento C senhora Silvana do Monte Moreira parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Chico Machado em discussão não havendo o que ele queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 1658 de 22 de autoria deputada Renata Souza concede medalha a tiradente o respectivo diploma ao comunicador comunitário Renê Silva dos Santos parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável deputado Chico Machado em discussão não havendo o que ele discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação Renato só abstenção eu sou autor também desse projeto só abstenção vai a promulgação com a autoria do Siciliano é um prazer consoler a coautoria do presidente André Siciliano e aqui outras pessoas também Marta Rocha Ferreirinha Valdeque Carneiro Valdeque Dionísio Lins Dionísio Enfermeira Rejane Enfermeira Rejane Eliomar Coelho Eliomar É um prazer senhor presidente trata-se de René Silva um jovem preto do complexo do alemão muito conhecido popularmente também como CPX que luta pela vida da favela que luta para superar as desigualdades sociais em especial com a situação da favela respeitando a sua dignidade humana então René Silva tem a nossa medalha a maior comenda da Assembleia Legislativa dignificada com o seu nome muito obrigada presidente presidente questão de ordem abstenção deputado não 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 é abstenção voto contrário da bancada do PTB por favor PTB contrário projeto de resolução 665 de 22 de autoria do deputado Márcio Gualberto concede medalha tiradinha de seu respectivo diploma ser entido senhor doutor Márcio Faria Vital de Oliveira médico da família e comunidade para isso da comissão de normas internas e proposições externa favorável relator deputado Tiago Pampolha em discussão não havendo ninguém querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação projeto de resolução número 1668 de 22 de autoria do deputado Rodrigo Amorim concede medalha tiradinha respectivo diploma ao excelentíssimo senhor doutor desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes parecida com a comissão de normas internas e proporções externa favorável relator deputado Tiago Pampolha em discussão não havendo ninguém querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação presidente só registrar voto contrário no 1658 contrário deputado Alexandre Freitas nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada havendo no número legal e sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 20 de dezembro de 22 presidência convida deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima trigésima sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 11 minutos encerrou-se às 16 horas e 25 minutos a presidência antes de anunciar o primeiro projeto esse projeto vai retornar amanhã ok recebeu emendas e voltará a pauta no dia de amanhã anuncio ordem do dia da segunda sessão extraordinária em regime de urgência em discussão único projeto de lei 65-22 de autoria do poder executivo mensagem 45-22 que dispõe sobre a recomposição dos vencimentos dos servidores ativos inativos e pensionistas do estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões de coerção de justiça e servidores públicos de orçamento pela comissão de coerção de justiça deputado Rodrigo Amorim seu presidente pareceria pela constitucionalidade voto divergente seu presidente deputado Luiz Paulo voto divergente seu presidente eu apresentei diversas emendas a esse projeto já já tínhamos discutido o mérito desse projeto intensamente com a deputada Marta Rocha e o deputado Valdeque Carneiro na semana passada no expediente final quando a Marta Rocha presidia aqui queria lembrar a vossa excelência que no projeto de lei que virou lei de reposição salarial do servidor público tem lá nos seus artigos primeiro e segundo que este esta reposição salarial de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2022 seria reposto em três parcelas de 50% a primeira que já foi paga em fevereiro deste ano a segunda de 26 que é 25% cumpre dizer que as perdas acumuladas no período foram de 26.1% 13,05 foi pago em fevereiro deste ano 6,525% seria paga em fevereiro do ano do ano que vem e outros 6,525% em fevereiro de 2025 não 24 isso é que está no texto ainda mais seu presidente lá no artigo terceiro deputado Chico Machado está dito que se a receita corrente líquida de 2022 suplantasse a receita corrente líquida de 21 no valor do IPCA se a relação das duas fosse maior do que o IPCA também se recomporia a inflação de 2029 o que faz o senhor governador do estado ou mal assessorado ou de forma ardilosa encaminha projeto de lei para fazer a reposição salarial da inflação de 22 em 5,9% então depreende-se que ele já está devendo 6,525% da reposição das perdas atrasadas mas mais grave que isso senhor presidente mais grave que isso porque isso foi objeto das nossas emendas e vamos discuti-la destacá-las amanhã mas mais grave que isso vou ler para o senhor o que está escrito na emenda e no artigo primeiro do projeto dispõe sobre a recomposição dos vencimentos dos servidores ativos e nativos e pensionistas do estado do Rio de Janeiro aí só vai para o artigo primeiro fica concedida a recomposição de 5,9% aos vencimentos básicos dos servidores ativos e nativos e pensionistas o texto da lei que vossa excelência autor junto comigo diz exatamente aonde incide o percentual o percentual incide sobre a remuneração considerando o salário base as gratificações e demais benefícios isto é totalmente diferente de vencimento básico então na CCJ senhor presidente estou produzindo um voto divergente para alterar alterar o artigo primeiro aí a emenda em vez de se referir como aqui está escrito a vencimentos básicos para ser de forma clara como está na lei remuneração considerando o salário base as gratificações e demais benefícios descendentes é um voto divergente senhor presidente e o vou colher deputado marcos miller deputado marcos miller chamar atenção senhores parlamentares que é verdade se você for inserir o aumento correção do IPCA no salário base tem servidor público que recebe 180 reais de salário base e aí não é esse o sentido que a gente aprovou da vez passada e nem imagino que fosse esse sentido do governador que ele não vai dar o IPCA em cima do salário base deputado marcos miller deputado acélia jordão eu acompanho o parecer do relator deputado rodrigo amorim que opinou pela constitucionalidade do projeto deputado carlos minck presidente democrático andré siciliano eu ouvi atentamente a exposição do deputado Luiz Paulo então nós estamos numa situação aonde o governador não só agiu para diminuir o índice como além disso como vossa excelência acabou de dizer agora para aplicá-lo em cima apenas do vencimento básico que em alguns casos é muito reduzido portanto o mínimo que se espera é que isso seja aplicado para o total do vencimento e não para o vencimento básico portanto senhor presidente dentro do quadro brasileiro aonde tem tantas pessoas passando fome e nós queremos reforçar o serviço público você achatar e massacrar o salário dos servidores no mesmo tempo que o governador propõe para ele próprio pelo visto um aumento talvez de 60% são dois pesos e duas medidas por isso eu voto integralmente conscientemente com o parecer alternativo do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha dois a dois presidente uma questão de ordem questão de ordem deputado relator da matéria Rodrigo Amorim pedir a vossa excelência para chamar o trabalho a ordem são duas questões que eu entendi que o Luiz fala ele aumenta um pouco o valor do IPCA ou aí só em cima de toda a remuneração não querido nesse caso específico no caso específico do CCJ eu só fiz a emenda trocando o vencimento base por remuneração e definir como é do texto da lei geral o que é remuneração que é o vencimento básico mas todos os aditivos que existem nela é porque o deputado mim que chamou atenção para o índice do IPCA por isso que eu fiz questão não o IPCA é objeto de emendas não no vó da CCJ só isso deputado Rodrigo Amorim só para esclarecer antes de vossa excelência usar a palavra deixar claro que o governador do estado mandou na LDO já a previsão com a alíquota que é a alíquota que está sendo discutida e não há discussão não há celeuma em relação à alíquota eu peço venha a vossa excelência para refazer o parecer da CCJ no sentido de dar a incidência sobre a remuneração total e não sobre o salário base foi objeto de uma discussão agora com a liderança de governo com os deputados da base do governo atenção galerias atenção galerias primeiro vocês podem vocês podem vaiar pode tudo mas primeiro respeitar a palavra dos parlamentares e nesse caso específico o relator da mensagem está indo favorável a vocês é o contrário ele está alterando o voto dele não então é o texto do deputado Luiz que será o voto de vossa excelência o voto é simplesmente para incidência na remuneração e não no vencimento base senhor presidente parabéns pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim presidente acompanho o douto parecer da CCJ no sentido de dar o aumento a recomposição em cima da remuneração e não do vencimento base senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Chico Machado senhor presidente acompanho o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em discussão eu quero discutir senhor presidente olha só todo mundo tem direito de discutir nós temos mais duas sessões extraordinárias só definir uma regra que nós vamos discutir quando acabar tudo a gente discute quando acabar tudo mais quatro sessões extraordinárias não é pra discutir mesmo só pediria vossas excelências quem pudesse fazer três minutos pode ser caminhar assim então tá Luiz Marta Faldeque Renata e Flávio deputado Luiz Paulo presidente presidente fazer fazer uma questão de ordem sobre o que votamos agora é que o parecer que foi exarado pelo deputado Luiz Paulo contradizendo o parecer original lá da CCJ ele falava sobre alíquota também não 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 é isso só pra deixar claro aqui que a questão é sobre a incidência sobre a remuneração e não sobre o salário base senhor presidente deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim olha só o que está escrito no meu voto ementa ementa dispõe sobre a recomposição da remuneração considerando o salário base as gratificações e demais benefícios incidentes dos servidores ativos e inativos e pensionistas do estado do Rio de Janeiro deputado Amorim pede pro playboy ficar quieto um minuto artigo primeiro fica concedida a recomposição da remuneração considerando o salário base as gratificações e demais benefícios incidentes de 5,90% repetir porque a minha discordância está em emendas não na CCJ emendas de plenário que eu vou discutir agora senhor presidente e porque na CCJ nós mantivemos deputado Rodrigo Amorim os 5,9% porque o governador em tese apesar de não ter escrito ele estaria cumprindo o artigo terceiro o artigo terceiro da lei estadual das recomposições salariais que diz sempre que a receita corrente líquida do ano for maior que a receita corrente líquida do ano anterior e ultrapassar o IPCA o governador poderá dar a recomposição salarial da perda da inflação do ano então ele está dando a perda da inflação do ano eu não quis mexer na CCJ para discutir essa matéria nas emendas então isso implica dizer que ainda ele poderá até fevereiro do ano que vem primeiro bimestre conceder a segunda parte dos 26,1 dos quais ele já deu 50% isto é 13,05% em fevereiro deste ano então ele pode dar em fevereiro do ano que vem 6,525% e é isso que nós desejamos que os funcionários públicos tenham as duas reposições consoante o texto da lei as perdas pretéritas e a perda anual é simples e claro é isso que nós queremos e além do mais só para terminar senhor presidente para ficar nos 3 minutos matemática simples quanto teve quanto teve o funcionarismo público de reposição salarial este ano 13,05% quanto o governador está propondo no presente projeto de lei 5,9% se eu aplicar 5,9% em cima de 13,05% acumuladamente um sobre o outro dá aproximadamente 20 pontos percentuais 19,75 arredondando 20 pontos percentuais ora se ele deseja 63% de reposição salarial é 3 vezes a reposição dos funcionários públicos e como ele é também um funcionário público eu apenas desejo que haja um tratamento zoonônico é só para a gente pacificar a questão da terminologia que a proposta na minha retificação do parecer é no sentido de substituir a palavra o vencimento por remuneração que é mais global é só para que por ocasião da publicação do texto não gere qualquer tipo de confusão só para deixar claro então a confusão está criada porque o meu texto é remuneração como de vossa excelência e copio na íntegra o que é remuneração consoante a lei da reposição existente vossa excelência está especificando o que foi o que foi acordado dentre os deputados da CCJ para interromper a votação e que nós chegássemos a um consenso foi exatamente isso na leitura que vossa excelência faz agora na sua declaração de voto foi algo que foi além do que foi estabelecido na remuneração o meu voto está tudo gravado foi absolutamente claro estou com o voto na mão absolutamente claro foi vou pedir que o presidente chame os trabalhos a ordem para que a gente pacifique essa questão foi remuneração considerando eu li mais de uma vez o salário base as gratificações e demais benefícios presidente é o texto da lei terminada a fala do deputado Luiz Paulo pedi que vossa excelência chame os trabalhos a ordem para que seja saneada essa questão por favor só para concluir deputado cadê a lei cadê a lei olha só o deputado Daniel Librelo vossa excelência infelizmente tem que chamar o deputado André Siciliano que presidia para dirimir essa questão qual é a questão a questão é o seguinte quando eu li meu voto eu fui claro fica concedida a recomposição de remuneração considerando remuneração considerando salário base as gratificações e demais benefícios incidentes deputado Rodrigo Amorim está afirmando aqui que ele acatou só e somente trocar vencimento básico por remuneração olha só e nisso eu não fiz acordo eu eu fiz acordo o seu texto integral da lei existente vou encaminhar aqui o que eu acho justo nós o ano passado quando fizemos votamos o aumento que na verdade não é aumento nenhum é a correção do IPCA o texto que nós usamos é o texto que que é o parecer do deputado Rodrigo Amorim não do Luiz Paulo perdão parágrafo segundo deixa eu ler não não mas deixa eu o texto da sua lei o texto da minha lei da nossa lei deixa eu ler é o texto que a gente vai usar como parecer do deputado Rodrigo Amorim isso é o que eu quero encaminhar esse acordo porque é assim porque você não pode no caso por exemplo dos servidores da saúde já servidor ganhava 150 reais mas um parágrafo segundo senhor presidente não mas não mas olha só vamos construir então estou encaminhando um acordo é possível claro o texto do parecer esse é o acordo do deputado Rodrigo vai ser o texto da minha na nossa lei sem problema nenhum tá bom pode ser assim deputado Rodrigo presidente de minha parte tudo bem ok a questão é que pode ser sujeito de um projeto mas não é olha só por mero preciosismo mas não é preciosismo mas não é mas é o texto que nós aprovamos pode ser assim pode ser assim não sem problema sem problema mas é assim vamos pegar a lei nós vamos pegar a lei olha só aqui ó a lei aqui ó a lei aqui vamos usar esse a gente põe num parágrafo se o governador deve estar a gente vai fazer no parágrafo ok deputado Luiz vai ser o parecer da CCJ combinado aqui no plenário como fala deputado Luiz pode ser desse tanto presidente desde que esse seja o texto da lei existente é o que eu desejo presidente o número da lei que vossa excelência foi autor junto comigo é a lei 9.436 de 14 de outubro de 2021 o parágrafo segundo do artigo primeiro diz o seguinte parágrafo segundo o índice de reajuste incidirá sobre a remuneração do servidor assim considerando o seu salário base as gratificações e demais benefícios incidentes no orçamento e deputado Amorim tem razão na comissão de orçamento nós fizemos um esforço hercúleo porque o executivo tinha botado na proposta dele a recomposição ali não explicita qual foi mas tanto faz C6,525 quanto C5,9 o executivo botou na proposta dele mas os outros poderes não tinham colocado nas suas respectivas propostas então a gente teve que correr atrás de ICMS para contemplar em tudo e está contemplado com essa característica e não com característica diversa dessa não tem nem problema na LOA porque já está implícito na LOA deputado Luiz Paulo me permite outra parte o deputado Valdeck sugere aqui faz um encaminhamento que eu considero adequado para que nós aproveitemos o texto de vossa excelência mas bote no caput então somente remuneração e num artigo apartado o conceito que vossa excelência põe na sua redação original perfeitamente porque na lei original a emenda é a seguinte era um parágrafo destacado a emenda é dispõe sobre a recomposição anual desculpa num parágrafo separado é num parágrafo separado e no texto combinado concordado então eu já terminei de discutir então obrigado próxima oradora escrita deputada Mata Rocha Boa tarde a todas e todos eu quero aqui cumprimentar os servidores mas quero voltar na minha origem partidária para convidar todas as para cumprimentar todas as representações sindicais aqui presentes presidente eu não vou aqui repetir os índices que foram amplamente discutidos aqui pelo deputado Luiz Paulo eu quero fazer uma uma discussão muito objetiva no que se refere ao propósito primeiro para dizer que eu também apresentei uma emenda porque identifiquei exatamente na apresentação do projeto de lei esse equívoco que eu não sei se foi um equívoco acidental ou proposital em que não se alcançava toda a remuneração do servidor e apenas o vencimento base e quem vive de salário como eu que vive 31 anos na polícia civil e continua vivendo a gente sabe o quanto é importante aquilo que a gente recebe legitimamente a partir da dedicação ao nosso trabalho e não tem dúvida que os servidores públicos são indispensáveis então se a gente tiver qualquer dúvida é pensar o que seriam das nossas crianças sem os professores o que seriam dos nossos hospitais sem os profissionais da saúde e por aí vai agora o que está profundamente me incomodando é que eu estou vendo aqui uma discussão para discutir 5.9 esquecendo que na verdade como foi dito aqui o governo ainda tem um débito a saudar com os servidores públicos débito esse que tem que ser pago em fevereiro de 23 e se assim não for eu e outros tantos deputados estaremos aqui para lembrar que esse débito precisa ser exatamente pago até dezembro de perdão até o fevereiro de 2023 agora a gente fica aqui discutindo a transformação de vencimento para remuneração fica aqui com preciosismo do valor e o governador pede 62% aliás o governador não pediu a comissão de orçamento pediu então e não vamos dizer que o salário do governador tinha que ser mesmo um indicador menor porque o salário dele é infinitamente maior do que os servidores públicos então não se estaria fazendo nenhuma injustiça se esse indicador fosse menor então eu só espero terminando aqui né é porque cada vez os próximos dois dias para mim estão sendo dias de muito debate nas comissões né eu que participo ativamente dos debates dessa casa mas de um profundo constrangimento porque a gente recebe uma solicitação de um aumento de 62% e a gente tem que lembrar o governador que é 5.9% agora mas tem outro tanto em fevereiro de 2023 então eu acho é esse essa dosimetria como nós policiais gostamos de falar essa dosimetria da pena é que eu acho que não está correto então enquanto eu estiver nesse plenário enquanto eu ocupar essa tribuna eu vou estar sempre em defesa do serviço público porque eu entendo que não há uma sociedade que seja justa que seja solidária e que dê a prestação do serviço que é o bem-estar social sem o servidor público valorizado muito obrigada passou o meu noador escrito deputado Valdeque Carneiro Bom senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados eu quero também em primeiro lugar saudar servidores públicos servidoras públicas estaduais as representações de diferentes sindicatos da categoria de categoria do serviço público estadual meus colegas servidores olha pessoal as coisas aqui deputada Marta e deputada Leomar estão ficando muito claras em primeiro lugar é bom lembrar que nós estamos tratando antes de mais nada da valorização de servidores que tem repercussão direta sobre o processo de garantia de direitos na sociedade fluminense não há garantia de direitos sem prestação de serviço público e não há prestação de serviço público sem servidores valorizados dignificados respeitados é a primeira coisa isso é um pressuposto desse debate do meu ponto de vista segundo lugar eu quero aqui dizer que este projeto Lucinha e nós já estamos fazendo essa discussão tem a ver com dois outros instrumentos primeiro a lei que está em vigor de 2021 que é bom lembrar nós todos sabemos mas é bom lembrar quando nós fizemos a lei de 2021 foi para aplacar as perdas acumuladas pelos servidores já que a lei conta apenas o período de 6 de setembro de 17 até 31 de dezembro de 21 mas há perdas anteriores a esse período que no acordo que nós fizemos aqui para botar uma lei a gente momentaneamente desconsiderou há perdas que remontam a de 2014 enquanto a lei ficou apenas de 6 de setembro para cá isso é bom lembrar isso é bom lembrar então a lei fez apenas uma mitigação dessas perdas e nesta lei de 2021 pessoal o conceito de remuneração está muito claro e o governador sancionou a lei conhece muito bem o conceito então o texto que veio agora nesse projeto que foi corrigido aqui em plenário um texto no mínimo maroto no mínimo maroto porque veio claramente uma tentativa deputado Tiaju de aplicar o reajuste a recomposição anual apenas sobre o vencimento base sobre o salário base quando o conceito está cristalino na lei de 2021 mais do que isso é sempre bom destacar já falaram mas não quero repetir são duas coisas diferentes que são devidas ao servidor no ano de 2023 um a reposição anual das perdas referentes ao ano de 2022 que é este projeto aqui e a segunda parcela do acordo que tem que ser paga até o final de fevereiro de 2023 são duas coisas diferentes que não podem ser distraídamente confundidas duas coisas diferentes são duas coisas devidas ao servidor uma já garantida em lei e outra que nós vamos transformar em lei nos próximos dias nas próximas horas até amanhã e o terceiro aspecto eu quero aqui destacar nesse contexto nesse contexto Flávio é espantoso que a comissão de orçamento que é quem tem que fazer isso apresente um projeto de lei de recomposição do salário do governador do vice-governador do secretário de estado e do subsecretário de estado com o percentual de recomposição de 61% e na justificativa não espera isso só e na justificativa na justificativa o argumento é que eles vêm acumulando perdas desde 2015 ora ora o tratamento tem que ser simétrico em relação aos servidores tem que ser simétrico ou seja ou seja a recomposição do salário do governador do vice-governador do secretário de estado e do subsecretário de estado referentes a 2022 tem que ser o mesmíssimo percentual aplicado aos servidores agora agora caso se faça também uma recomposição desses salários que tem perdas para trás a recomposição tem que ser feita no mesmo período da recomposição do servidor ou seja de ser de setembro de 17 para cá e com o mesmo mecanismo três parcelas ano após ano porque que vai ser diferente qual é a razão para ser diferente então são duas coisas importantes a lembrar aqui primeiro o percentual de recomposição do servidor do governador anual e vice-governador e secretários na minha opinião e a emenda que eu já vou fazer tem que ser exatamente os 5.9 dado aos servidores estaduais agora quanto a recomposição de perdas pretéritas tem que ser feita se for o caso no mesmo período que se contendeu ao servidor porque que vai conceder ao governador de 15 para cá se o servidor só concedeu de setembro de 17 para cá não é justo não é simétrico não é igual por isso é muito importante fazer essa diferenciação nesse momento e que se faça também parceladamente porque que vai dar os 61% de uma vez faça parceladamente deputado Rodrigo Amorim parceladamente em 2023 50% das perdas em 2024 25% em 2025 25% porque o governador secretário e vice-governador não são melhores que os servidores como um todo é isso para discutir deputada Renata Souza e seguida Flávio Renata retirou deputado Flávio Serafini senhor presidente deputadas deputados servidores do estado do Rio de Janeiro aqui presente eu serei breve mas eu não posso deixar de me posicionar diante desse debate reiterando o que alguns deputados já trouxeram aqui a gente fez no ano passado um acordo nessa casa um acordo sobre uma agenda de recomposição das perdas salariais dos servidores públicos esse acordo incluía três parcelas a primeira já foi paga e agora faltam duas ao redor de 6,5% além disso esse acordo previa que havendo incremento na arrecadação também se daria a recomposição das perdas desse ano 2022 que está em vigor o governador Cláudio Castro se posicionou nas redes sociais se posicionou no processo eleitoral falando desse processo de recomposição que estava em curso não dá para agora passado o período eleitoral ele dizer que não se lembra do acordo ele desconsiderar esse acordo e não só não cumprir esse calendário de recomposição como se utilizar de artimanhas para reduzir a própria reposição inflacionária só desse ano porque trocar remuneração por vencimento básico é uma artimanha para reduzir ainda mais o ganho dos servidores a gente aqui tem responsabilidade com as finanças do estado do Rio de Janeiro a gente vivenciou o momento em que esse estado ficou sem pagar salário por isso a gente fechou um acordo em que a recomposição das perdas foi parcelada em três anos consecutivos para que o estado tivesse capacidade de assimilar o aumento de despesas com essa recomposição então a gente vem aqui para deixar claro vamos lutar para que o acordo seja cumprido vamos seguir lutando para que os servidores do estado do Rio de Janeiro sejam tratados com dignidade porque para eles serem valorizados ainda falta muito um professor do estado por exemplo um professor do estado tem um salário inicial de mil e quinhentos reais mil e quinhentos reais o professor que tem a tarefa de educar as nossas crianças esse professor o governador Cláudio Castro está querendo dar 5.9% ainda reduzindo da remuneração só para o vencimento agora para si próprio quer dar 61% fazendo uma recomposição retroativa 2014 sendo que sendo que e aí os deputados devem se lembrar que o governador Cláudio Castro já aumentou o seu próprio salário em 10% porque ele sustou um decreto do governo passado que tinha reduzido o salário do governador e o salário dos secretários em 10% então Cláudio Castro já se deu 10% e agora quer se dar mais 60% complementando 70% enquanto isso para os servidores do Estado 5,9% é inaceitável é imoral e nós vamos trabalhar para que haja coerência e a gente tenha valorização dos servidores dignidade para o conjunto dos servidores do Estado do Rio de Janeiro e palavra no Estado do Rio de Janeiro para os acordos serem cumpridos não havendo quem queira discutir encerrada a discussão presente proposta recebeu 19 emendas e retorno às comissões como eu havia anunciado antes retorno amanhã para o plenário anuncio é regime de urgência e discussão única projeto de lei 6525 de 22 de autoria do poder executivo mensagem 4622 esse projeto também foi objeto da audiência pública então ele está tirado da pauta estamos construindo um acordo possivelmente na próxima semana retornaremos não, não, perdão não é esse presidente se chama os trabalhos à ordem projeto de lei 6525 de 22 de autoria do poder executivo mensagem 46 que dispõe sobre utilização dos recursos do fundo estadual do fomento ao microcrédito produtivo orientado para empreendedores FEMPO criado pela lei estadual 6139 28 de dezembro de 2011 que dá e dá outras providências dependendo de parecidos das comissões de constituição e justiça de assuntos municipais economia e orçamento para emitir parecido pela comissão de constituição e justiça o deputado Chico Machado o deputado o deputado eu vou fazer o deputado Chico Machado pela constitucionalidade seu presidente pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo acompanha CCJ pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro Valdeque Carneiro FEMPO Valdeque no mérito parecia favorável pela comissão de orçamento Chico Machado acompanha o parecido da CCJ os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presidência anuncia que recebeu cinco emendas e retorna às comissões deputado Rodrigo Amorim em questão de ordem presidente em questão de ordem pedi a vossa excelência face a quantidade de sessões extraordinárias e algumas matérias a serem discutidas ainda pedi a vossa excelência se defere a votação em bloco do que for resolução medalha homenagem eu vou cantar o parecer o que que é pra quem é não discuto não voto canto todo depois voto em bloco dá pra fazer isso obrigado presidente tá bom pode ser assim com autorização do plenário se os que aprovam permaneçam que não estão aprovados intermitação ordinária em discussão única projeto de resolução 1669 de 22 de autoria deputada Adriana Baltazar concede medalha a tiradente respectivo diploma ao senhor Carlos Eduardo Adriano Japiaçu parecida comissão favorável relator Tiago Pampolha projeto de resolução 1671 de 22 de autoria deputado Jorge Felipe concede medalha respectivo diploma ao senhor Rodrigo Melo do Nascimento conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro parecida comissão favorável Tiago Pampolha projeto de resolução 1672 de 22 de autoria deputado Jorge Felipe concede medalha respectivo diploma ao senhor Maurício Quinoploch parecida comissão de normas internas e proposições favorável deputado Tiago projeto de resolução 1673 de 22 de autoria deputado Max concede medalha a tiradente respectivo diploma ao senhor jornalista Felipe de Oliveira Carvalho parecer favorável comissão relator Tiago Pampolha projeto de resolução 1677 de 22 de autoria deputado André Ciliano concede medalha a tiradente respectivo diploma a Michele Novaes parecida comissão de normas favorável relator Tiago Pampolha projeto de resolução 1644 de 22 de autoria deputado Márcio Gualberto Anderson Moraes doutor Serginho concede medalha a tiradente respectivo diploma e aí conseguindo depois voto de vossas excelências então em discussão não haveram o que queira discutir encerrada a discussão em votação os projetos de resolução da pauta da segunda sessão extraordinária se os que aprovam Márcio como estão aprovado vai a promulgação com voto contrário atenção assessoria da mesa voto contrário ao projeto de resolução 1672 de 2022 e abstenção da bancada do pessoal no projeto de resolução 1673 de 2022 e aproveito senhor presidente o ensejo para consignar um voto contrário na sessão anterior do projeto de resolução 1665 de 2022 voto contrário da bancada do pessoal assim como no projeto de resolução 1668 de 2022 voto contrário da bancada do pessoal muito obrigado deputado Valdeck projeto de resolução 1673 de 2022 e o projeto de resolução 1644 de 2022 PSB vota abstenção deputada Marta Rocha presidente na sessão anterior eu queria declarar meu voto na abstenção ao projeto de resolução 1665 e na sessão que acabamos de fazer a minha abstenção no projeto 1672 nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária a presidência antes de encerrar os trabalhos anuncia a presença de André Luiz filho e Tiago Ribeiro filhos dos deputados dos ex-deputados André Luiz e Eliana Ribeiro sejam bem vindos está encerrada segunda sessão do dia havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a terceira sessão ordinária do dia 20 de dezembro de 2022 a presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima trigésima primeira sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 25 minutos encerrou-se às 17 horas e 9 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei complementar número 51 de 21 de autoria deputado André Correia que acrescenta o artigo à lei complementar 63 de 90 que institui a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências pareceres da comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade legislação condicional complementar e códigos favoráveis de orçamento favorável relatores deputado Luiz Paulo Adriana Baltazar e Luiz Paulo pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça legislação condicional complementar e códigos e orçamento sobre as emendas de plenário para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim Sr. Presidente aparecer as emendas de plenário é contrário a todas as emendas Sr. Presidente Sr. Presidente veja a Vossa Excelência eu estou acordando com o relator eu queria refrescar a Vossa Memória que há uma década atrás além de uma modificação desse teor aliamos outras modificações na lei orgânica do Tribunal de Contas e a Vossa Excelência participou ativamente disso Vossa Excelência o deputado Paulo Melo e a Atricom entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e considerou à época que havia vício de iniciativa que só o Tribunal de Contas poderia ter a iniciativa de alterar a sua própria lei orgânica posteriormente e é isso que embasa o projeto do deputado André Correia o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu e me parece de forma correta que os parlamentos têm direito a estipular prazo para o Tribunal de Contas fazer o julgamento e por que senhor presidente a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas são uno no controle externo da administração pública e o Tribunal de Contas subsidia a Assembleia Legislativa então não podemos a Assembleia Legislativa solicitar uma decisão do Tribunal de Contas e ele ficar mais do que cinco anos porque já os deputados mudaram o mandato então só querendo assinalar que a decisão e a propositura é constitucional só para esclarecer as senhoras parlamentares e parlamentares que esse entendimento já é adotado pelo Tribunal de Contas da União o prazo de cinco anos ok pela comissão de orçamento pela comissão de legislação constitucional documentário e códigos deputado Rosenberg Reis deputado Rosenberg Reis deputado Alexandre Freitas está na área deputado Rosenberg acompanha a CCJ pela comissão de orçamento deputado Chico Machado acompanha o parecer da CCJ senhor presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão chama atenção da bancada do pessoal como eu afirmei há pouco já é esse entendimento do Tribunal de Contas da União em relação aos cinco anos vossas excelências apresentaram destaques eu vou votar o projeto original eu vou votar os destaques simbolicamente vossas excelências poderá discutir o destaque só que é em relação ao sistema de votação tá bom então não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação projeto de lei complementar 51 salvo destaques se eu diz que a prova permaneça como estão aprovados voto contrário da bancada do pessoal e agora sim há sobre a mesa requerimento de destaque requer o destaque pela aprovação da emenda modificativa número 10 também temos outros 13 na verdade são três destaques porque um está prejudicado são dois com o mesmo tema aprovação da emenda modificativa décima e aprovação da emenda modificativa décima 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 primeira décima terceira temos três destaques vossa excelência quer encaminhar a discussão dos três por favor vou solicitar a deputada Dani Monteiro para fazer a defesa do destaque discussão do destaque deputada deputada Dani senhor presidente primeiro valorizar que a proposição do autor valorizar o trabalho do tribunal de contas que é essencial e dizer que as nossas emendas elas têm trazem algumas preocupações com o projeto e no sentido de dialogar quando a gente traz aqui o destaque são as emendas que falam por exemplo do processo retroativo a gente acredita que o projeto deva ser aprovado mas que ele começa a contar a partir do que foi aprovado para frente que a gente não possa retirar o para trás então o destaque são nas emendas que tanto propõem a não incorporar os projetos processos retroativos e suprimir as regras de transição já que não incorporando o retroativo não faz sentido ter regras de transição queria presente se possível fosse objeto aqui de acordo na aprovação do projeto não é interesse da nossa bancada em viabilizar o projeto ele é salutar mas a nós gera essa preocupação com o retroativo deputado André que é inclusive aqui os dois André tanto o presidente quanto o autor do projeto a nossa preocupação é essencialmente com esses casos retroativos com o que é do para trás daqui para frente a gente acredita que a legislação possa ser aplicada e é importante a meritória a discussão presidente eu vou fazer o contraponto do encaminhamento deputado André Correia presidente primeiro lugar para deixar absolutamente claro e é importante que se diga isso que qualquer manifestação dolosa de gestor é imprescritível conforme determina a constituição em artigo 37 parágrafo 5 então o que nós estamos tratando aqui e o que é normal quem já foi gestor público sabe disso ninguém é infalível pode tomar uma decisão de boa fé e que possa não ter um resultado de política pública que se espera então o primeiro ponto precisa ficar claro para o plenário que a gente não está mexendo em nada que o tribunal de contas identifique como doloso isso é imprescritível o que não pode acontecer e continuar acontecendo presidente projetos com 12 14 até 20 anos para serem julgados prefeitos sobretudo de cidade pequena que deixam seus mandatos aí 10 anos depois recebem uma citação do tribunal de contas o prazo de 5 anos é absolutamente razoável para que os competentes técnicos do tribunal de contas lá nós temos a excelência do serviço público possam tomar a decisão de sim ou não porque o estado democrático de direito não permite que o estado fique com a espada permanente na cabeça do gestor isso afasta o bom gestor muitos gestores não querem vir para a vida pública fruto dessas dessas questões presidente e nós também presidente estabelecemos acho que de forma razoável aqui não houve nenhum mérito intelectual como disse aqui o deputado Luiz Paulo esse tema já foi debate dessa casa vossa excelência participou e não não há nenhum mérito intelectual do deputado André Correia nós somente observamos que uma legislação similar aprovada no estado de Santa Catarina foi atacada na sua constitucionalidade também pela mesma associação e o supremo tribunal federal considerou constitucional nós não mudamos uma letra inclusive o processo de transição deputada Dani nós estabelecemos um processo de transição que a gente acha absolutamente justo por exemplo processo que esteja tramitando há um ano no tribunal o tribunal tem mais cinco anos para tomar essa decisão processo que esteja tramitando há dois anos o tribunal tem mais quatro anos para tomar a decisão processo que esteja tramitando há quatro anos o tribunal tem mais três anos para tomar a decisão absolutamente razoável entendo a preocupação de vossa excelência mas não como autor não gostaria de acordo presidente gostaria de fazer presidente porque entendo o autor e como disse não é o objetivo nosso que o projeto não seja aprovado do ponto de vista do prazo que seria o nosso destaque da emenda 13 o deputado está correto acho que o prazo é devido só que a gente quer impor agora ao TCE uma nova dinâmica daqui para frente então justamente as emendas 10 e 11 traz esse elemento que o deputado apresentou porque agora a partir desse a partir do vigor da lei o TCE vai ter que se adequar a essa legislação então alguns procedimentos podem acabar sendo interrompidos porque não não havia essa observância do prazo um processo que já está lá há dois anos e faltariam três não era esse entendimento que os conselheiros do tribunal teriam então a gente tem uma preocupação de fato o tribunal o deputado está coerente há muitos procedimentos lá alguns que vigoram há anos mas essa transição nos preocupa porque pode acabar em toque de caixa alguns procedimentos que não deveriam ser fechados fechar mais uma informação o tribunal de contas já adota os cinco anos da união já é assim e há algum tempo não é agora já é assim por decisão por decisão do STF por decisão do colegiado do TCU já é assim respeitado os cinco anos entendeu sim por isso que acho que a emenda 13 o deputado está coerente mas queria abrir essa negociação entre a emenda 10 e a 11 em relação a regras de transição porque esse prazo vai passar a vigorar os processos que já tem hoje mas aonde se suprime o artigo 2º então não tem regra de transição e a 10 fala o artigo aí sim o artigo 2º disposto no artigo 5º da lei complementar 63 de 90 aplicação aos processos iniciados a partir da entrada em vigor olha só olha como é que a lei é perversa a intenção é boa processo iniciado agora terá cinco anos mas o texto dela diz processo iniciado agora então você pode acatar número 10 mais ainda se o processo já estiver tramitando um ano tem mais cinco anos de transição entendeu se nós formos ler pode acatar a emenda 10 esse desenho presidente eu tenho uma preocupação presidente é um processo iniciado olha só vamos ler eu tenho uma preocupação posso ler você vai gostar do texto artigo 2º emenda modificativa 10 eu estou seguindo o disposto no artigo 5º da lei complementar 63 de 90 aplica-se aos processos iniciados a partir da entrada de vigor dessa lei entrou em vigor iniciou um processo cinco anos é o que diz o projeto já diz código abunda nonessa tem acordo com a subemenda se ela retirar o outro destaque mas o outro destaque está resolvido porque não tem sentido então a presidência vai votar o destaque da emenda 10 com acordo do plenário senhores que aprovam apareçam como estão aprovado em votação matéria destacada senhores que aprovam apareçam como estão aprovado vai presidência chama os trabalhos a ordem deputado Amorim vossa excelência vossa excelência vou chamar os trabalhos a ordem vossa excelência vai incorporar no seu substitutivo a emenda 10 da bancada do pessoal pode ser então vou colher de novo o parecer da comissão de constituição e justiça assim é melhor senão ele teria aqui a redação final deputado deputado Rodrigo Amorim presidente só deixar claro aqui que segundo a assessoria aqui da CCJ diz que a emenda essa emenda incorporada ao texto ela suprime os artigos de transição não não mas ele incorporou a 10 a 11 ele não quer incorporar que é justamente o presidente é só para deixar claro se suprimir a transição não tem acordo a gente está atendendo no espírito a ideia da deputada é só 10 está sendo até mais flexível deputado Luiz Paulo porque o processo que tem um ano ou seja a emenda a emenda está sendo acordada no espírito o que a assessoria da CCJ está dizendo presidente André Ciciliano é que a emenda dela acaba com a transição aí não o texto fala de o que a gente pode fazer olha só é botar um parágrafo no artigo segundo a gente bota um parágrafo primeiro no artigo segundo respeitando que vai valer a partir de agora os processos novos pode ser desse tanto deputada em relação aos processos antigos senhor presidente aí segue não aí vale vale a regra da transição e quero chamar a atenção de vossas excelências que nós já temos a lei 5.427 no artigo 74 que fala do mesmo prazo já tem lei própria tá bom pode ser desse tanto deputada pode ser ok então vai virar o parágrafo primeiro o o artigo 10 a emenda 10 acolhendo a emenda número 10 de autoria do pessoal criando o parágrafo primeiro concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação senhor presidente que a presidência defere então com os pareceres emitidos com a discussão com o acordo do plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo só pra ficar claro os prazos de transição nós vamos mandar o texto no grupo de deputados só vai valer a publicação depois que deve é ok anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 6518 de 22 de autoria do deputado André Siliano que toma por interesse histórico artístico arquitetônico e cultural do estado do Rio de Janeiro o imóvel que abriga o Grêmio Recreativo Escola de Samba unido da Tijuca e da outras providências dependendo de pareceres das comissões de Constituição Justiça Cultura Turismo e Assuntos Municipais para emitir parecer pela comissão de Constituição Justiça deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim senhor presidente pareceria favorável pela comissão de Cultura deputado Eliomar Coelho deputado Eliomar Coelho presidente o parecer favorável pela comissão de turismo deputada Adriana Baltazar deputada Adriana Baltazar deputada Célia Jordão deputada Célia Jordão favorável presidente pela comissão de Assuntos Municipais deputado Carlos Macedo favorável presidente com os pareceres emitido em discussão não haveria o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo presidência presidência oferece coautoria deputado imperador de Madureira Dionísio Lins vamos Marquinhos coautoria no PL 6518 Dionísio Valdeque Dani Monteiro Eliomar enfermeira Renata Souza Ok Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão e redação do vencido assim emendado projeto de lei 56A de 19 de autoria deputada Marta Rocha que autoriza as escolas da rede pública e privada de ensino a disponibilizar em geladeira armário ou outro móvel semelhante para guarda conservação de insulinas seringas lancetas ou canetas aplicadoras utilizadas por alunos com diabetes no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir sem rádio a discussão em votação a emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo segunda discussão a redação do vencido projeto de lei 758 a de 19 de autoria dos deputados Samuel Malafaia e Valdeque Carneiro que cria o programa de estágio na rede pública de educação para estudantes de curso de pedagogia psicologia de serviço social de instituições estaduais de ensino superior na forma que menciona em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo pedir com autoria no projeto da deputada Marta Marta Rocha ok projeto de lei 5619 com o autor deputado Samuel em primeira discussão sujeito a disposição especiais de acordo com o artigo 192 do regimento interno proposta de inventa condicional número 7422 de autoria da comissão de normas internas e proposições externas que modifica o artigo 32 da construção estadual para assegurar o acesso a montanhas paredes rochosas rios cachoeiras cavernas e outros sítios naturais públicos do estado do Rio de Janeiro proposta do legislaqui parecido a comissão de inventos condicionais e vetos favorável ao mérito e favorável às emendas 1 e 2 relator deputado Marcelo Dino em votação o parecer da comissão de inventos condicionais e vetos que é favorável ao mérito e favorável às emendas 1 e 2 senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação a emenda condicional no painel para encaminhar presidente deputado Carlos Mink atenção assessoria votando o projeto do legislaqui no painel uma emenda condicional por favor abri o painel posso encaminhar presidente por favor para encaminhar pela bancada do PSB deputado Carlos Mink senhor presidente encaminho o voto sim a essa proposta de emenda constitucional número 74 de iniciativa do legisla legisla legislaqui legislaqui uma iniciativa aliás muito produtiva e participativa da alerje estão aqui alguns dos montanhistas ecologistas que propuseram o projeto meu amigo Julian e outras e outros eu queria dizer o seguinte as emendas eu estava discutindo isso com o deputado Flávio Serafini do PSOL as emendas elas não melhoraram pioraram um pouco o projeto mas ainda assim a interpretação dos autores é que o projeto mesmo com essas emendas é positivo porque garante o acesso o acesso às montanhas aos picos às encostas às belezas naturais é um projeto que basicamente garante que os amantes da natureza poderão desfrutá-la usufruí-la aliás não é outro objetivo dos nossos parques e reservas portanto qualquer dúvida sobre a iniciativa privada as emendas do deputado Amorim dirimiram essa questão dirimiram amplamente essa questão portanto nós pedimos o voto sim para encaminhar a votação nós temos dois destaques da bancada do PSOL em relação ao a emenda condicional ok para encaminhar pela bancada pela liderança do governo deputado Chico Machado senhor presidente pela liderança do governo não pela liderança do PSD senhor presidente deputado Luiz Paula senhor presidente deputado Chico Machado quer que as nossas cavernas sejam únicas exclusivamente do Robin e do Batman qualquer um do povo pode ter acesso às cavernas em costas às praias e nada deve ser bloqueado então pela bancada do PSD encaminho o voto sim eu quero tentar mediar aqui um acordo pelo que a gente conhece a emenda condicional vai ser rejeitada mesmo com a emenda que foi acatada então chama atenção do líder do governo se há a possibilidade da gente acordar que foi foi aprovada a emenda de autoria salvo engano deputado Rodrigo Amorim o pessoal não está concordando com esse encaminhamento que eu estou fazendo então só para chamar atenção de vossas excelências nós vamos prestigiar o lei diz lá aqui é uma emenda condicional porque senão são necessários 32 votos 36 perdão 42 votos nós não vamos conseguir deputado Chico Machado e quero ouvir a Renata Souza senhor presidente esse é um projeto que realmente traz para a gente uma alegria ver a população participando e trazendo um tema tão fundamental para a Assembleia Legislativa então desde o livro o livre acesso às praias e o mar e traz aqui também a oportunidade senhor presidente da preservação então qual é a nossa preocupação e por isso nós fizemos destaque a duas emendas porque essas emendas e aí eu vou dizer que quais foram os destaques as emendas as emendas 1 e a emenda 2 porque essas emendas na verdade deturpam o que é o projeto original feito pela população e aí senhor presidente muito importante dizer que elas vão no sentido de desregulamentar a questão da proibição de construções em areias em costas e nas margens de rios e córregos ou seja exatamente o contrário que o projeto legislaqui tentou providenciar então é uma emenda que destrói o projeto que destrói é importante que isso seja dito o texto original da PEC é muito positivo porque ele regulamenta o direito ao acesso aos sítios naturais e combate exatamente a todo o processo de enfim violação ao meio ambiente e à natureza mas essa emenda 1 representa um retrocesso da legislação de proteção ambiental porque ela limita as proibições de construções em tais sítios naturais somente para edificações irregulares e ilegais ou seja afrouxa senhor presidente um dispositivo constitucional que dispõe sobre a proibição total de construções nas areias das praias por exemplo esse dispositivo é de extrema relevância no sistema legal de proteção ambiental e essa emenda 2 suprime integralmente o parágrafo que trata da cooperação do estado com os municípios para a efetivação do proposto pelo presente e pela presente proposta de emenda constitucional ou seja senhor presidente se houve a população no legislaque falando da necessidade da importância de se preservar o meio ambiente essas emendas destoam do projeto original porque ela coloca aí não um bacalhau ela coloca edificações nas praias e em sítios naturais é isso que essa emenda faz por isso nós destacamos essa emenda porque está destruindo o projeto original tão bem colocado no legislaque que é de proteção ambiental então para nós do pessoal não faz sentido destoar de uma maneira tão evidente e clara assim de um processo que seria de proteção ambiental eu vou eu vou ler a emenda modificativa número 1 e não tendo acordo nós vamos para o voto e vai ao arquivo é pior vou ler a emenda número 1 porque para entender o que é que significa a emenda número 1 modifica o artigo primeiro da proposta de emenda constitucional número 74 22 passando a vigorar com a seguinte redação o artigo 32 da constituição do estado do rio de janeiro passará a vigorar com a seguinte redação artigo 32 o estado nos limites de sua competência garantirá o livre acesso de todos os cidadãos as praias montanhas paredes rochosas rios cachoeiras cavernas e outros sítios naturais públicos respeitando o direito de propriedade privada e proibindo quaisquer edificações particulares irregulares e ilegais realizadas nas áreas de encostas e na margem do rio e corregos a lei já salvo engano já é assim já proíbe construção margem de rio e corregos entendido não a lei já é essa ela proíbe tem gente que constrói mas proibido é né daqui a pouco nós vamos votar a tal da área de proteção e aí já tem lei federal e estadual garantindo a margem do rio então a lei é essa a lei já proíbe construção se tem construção na beira do rio que é regular aí é diferente mas eu só estou lendo para que a gente saiba o teor da emenda número 1 que já foi aprovada só isso só me lendo então se não tiver acordo eu vou cantar a votação é um a favor e um contra a deputada Renata já encaminhou a favor e vou ouvir não não mas eu quero deixa eu falar presidente por favor estou encaminhando pelo PP posso ok presidente eu queria eu queria deputado Chico Machado com excelência que muito me honrou com o título de cidadão macaense eu já eu já observei aqui e queria e queria chamar cadê deputado Rodrigo Amorim e também a deputada Renata Souza e o PSOL a um entendimento porque como disse o presidente aqui a continuar do jeito que está nós vamos estar mandando a arquivo uma iniciativa primeiro inovadora porque vem da sociedade né o governo tem maioria absoluta já está mandando pro arquivo é só olhar o placar é só olhar o placar então deputada Renata Souza o presidente o presidente acabou de ler essa a emenda do deputado Rodrigo Amorim ela não está permitindo construções irregulares não está ele porque há essa é a essência do parlamento há uma preocupação de salvar salvaguardar propriedades privadas então se não houver um acordo aí eu faço um apelo ao deputado Chico Machado em nome aqui da nossa amizade né vossa excelência como líder né e faço um apelo a deputada Renata Renata Souza que tire os destaques e o deputado Chico reencaminhe pelo governo deputado Chico essa essa é uma coisa assim é que vai valorizar a sociedade e é inofensiva como disse o deputado Mique quem quer roubar boa e vai roubar de qualquer jeito entendeu tão fácil esse apelo primeiro caminhar o apelo é uma bancada do pessoal para ver se tiver os destaques se retirar o destaque a gente aprova a emenda logicamente ouvindo o encaminhamento do líder presidente olha só o pessoal já fez o encaminhamento vamos para o voto não Chico aqui é o entendimento o entendimento parece que sou eu vossa excelência olha só vossa excelência quer dar por encerrada a discussão a gente quer salvar a emenda condicional é diferente quero ouvir a líder do pessoal deputada Renata senhor presidente o projeto é sim importante salutar é super importante nós trouxemos essa possibilidade de de emenda de discussão dessas emendas porque a gente achou que distor mas é evidente senhor presidente que se há população legislando a gente espera sim que a gente possa aprovar então a gente retira o destaque aproveitando ao líder do governo e a sua sensibilidade entendendo a oportunidade única que a população tem de legislar também tão positivamente para o meio ambiente então a bancada do pessoal retira os destaques e espera a sensibilidade do líder do governo para o meio ambiente acabou de retirar o destaque a bancada do pessoal eu quero fazer um apelo ao líder Chico Machado a bancada do pessoal se sensibilizou retirou o destaque sem sem problema e quero estar presente aqui o autor dessa iniciativa Julián Cronenberg seja bem-vindo meu irmão deputado Chico a gente respeita o que o líder do governo encaminhar eu acho que é uma boa medida foi aprovada as emendas e a bancada do pessoal não tem problema nenhum vossa excelência vai encaminhar a votação eu vou cantar é presidente mantenha a posição ok deputado Alana Passos deputado Alexandre Kinnoploch deputado Anderson Alexandre deputado Bebeto deputado Brazão deputado Bruno Dauari deputado Dani Monteiro deputado enfermeira Rejane deputado Fábio Silva deputado Felipe Soares deputado Felipe Pobel deputado Franciane Mota deputado Jorge Felipe Neto deputado Márcio Canella deputado Márcio Galberto deputado Marcos Abraão deputado Marcos Miller deputado Max Lemos deputada Mônica Francisco deputado subtenente Bernardo deputado Thiago Pampolha deputada Zeidan a presidente irá proceder à segunda chamada deputado Alana Passos deputado Alexandre Kinnoploch que o presidente já votou deputado Bebeto deputado Brazão deputado Bruno Dauari deputado enfermeira Rejane deputado Fábio Silva deputado Felipe Soares deputado Felipe Pobel deputado Franciane Mota deputado Márcio Canella deputado Marcos Abraão deputado Marcos Miller deputado Max Lemos deputado Mônica Francisco deputado Renato Zaca deputado subtenente Bernardo deputado Thiago Pampolha e deputada Zeidan votaram 52 senhores parlamentares 15 sims 35 não a emenda condicional vai ao arquivo 17 sims 35 não a presidência proclama o resultado anuncio discussão única projeto de resolução 646 de 22 de autoria deputado Márcio igual Alberto Anderson Moraes e doutor Sergin concede medalha tiradente respectivo diploma Adão Roque Costa Souza Bispo auxiliar da arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rosenberg eis em discussão em discussão não havendo aqui queira discutir encerra a discussão em votação os senhores que aprovam eles como estão aprovado vai a promulgação a presidência vai caminhar mesmo entendimento da votação anterior dos projetos de resolução é possível com autorização do plenário os senhores que aprovam eles como estão aprovado então vamos projeto de resolução 1647-22 de autoria do deputado Márcio Gualberto concede medalha respectivo diploma Nelson Francerino Ferreira Bispo da Diocese de Valência parecida comissão de normas favorável Rosenberg e reis projeto de resolução 1648-22 de autoria dos deputados Márcio Gualberto Anderson Moraes e doutor Serginho concede medalha respectivo diploma doutor João Cláudio Oliveira Migóvis parecida comissão de normas internas favorável deputado Rosenberg e reis projeto de resolução 649-22 de autoria do deputado Márcio Gualberto concede medalha respectivo diploma Dom Gilson Andrade Silva Bispo de Ocesan de Nova Iguaçu parecida comissão de normas internas favorável Rosenberg projeto de resolução 1650-22 de autoria do deputado Márcio Gualberto Anderson Moraes e doutor Serginho concede medalha respectivo diploma ao doutor Ricardo Azido de Luca Monte parecida comissão de normas favorável deputado Rosenberg projeto de resolução 674-22 de autoria do deputado Rafael Gordo concede medalha respectivo diploma ao senhor Uruan Cinta de Andrade parecida comissão favorável Rosenberg e Reis projeto de resolução 1676 de autoria do deputado Rafael do Gordo concede de BNM do estado do Rio de Janeiro ao senhor Maciel Júnior parecida comissão de normas favorável Rosenberg e Reis em discussão todos os PRs não havendo o que ele discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com voto da bancada do PSOL abstenção da bancada do PSOL no projeto de resolução 1674-2022 e de 1676-2022 abstenção da bancada do PSOL presidente deputada enfermeira deputada Marta Rocha em seguida deputada enfermeira presidente eu queria pedir desculpas mas retornar abstenção no projeto 1643-2022 que está na primeira ou segunda sessão e agora no 1674-1676 também abstenção deputada enfermeira abstenção no 1674-2022 incluídos na ordem do dia desculpe perdão o Luiz Paulo é abstenção em todos está claro já foi falado desde o início PSB vota abstenção nos seguintes projetos de resolução 1648 1648-1650-1674-1676 PSB vota abstenção presidente pela ordem destacar a presença do deputado eleito Andrezinho Siciliano que encontra-se no plenário da Assembleia Legislativa ali humildemente escondido está de terno mas acompanhando os nossos trabalhos está de terno está ali está ali está ali seu presidente incluídos na ordem do dia questão de ordem só para abstenção da bancada do pessoal no 1648 também ok deputada Marta Rocha também incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária primeira discussão projeto de lei 6451 de 22 de autoria deputada Renata Souza que altera a lei estadual 91-91-91 de 2 de março de 21 que institui o programa supera RJ de enfrentamento de combate à crise econômica causada pela medida de contenção do pandemia do novo coronavírus e das outras providências pendente de parecidas das comissões de constituição justiça defesa direitos humanos economia e orçamento está presente também aqui o prefeito de Mesquita Jorge nosso amigo para emitir parecidas pela comissão de constituição justiça deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputado Rodrigo Amorim parecer a CCJ pela constitucionalidade com emendas senhor presidente com emenda com emendas tem uma emenda com emendas com emendas tem uma emenda então de qualquer forma volta amanhã então é parecer pela comissão de defesa de direitos humanos deputado Adani Monteiro presidente projeto extremamente meritório deputada Renata Souza os índices de fome presidente de insegurança da renda dos nossos trabalhadores são altíssimos segundo dados do IBGE 12,6% é a taxa de desemprego aqui no nosso estado bem como a população em situação de miséria e fome absoluta quadruplicou está em 15,6% então o supera ele foi um programa importante durante a pandemia a lei de autoria de vossa excelência e segue sendo agora num estado que ainda tem uma renda e uma garantia de direitos muito precarizadas então o projeto é meritório obviamente a comissão de direitos humanos não teria outro parecer que não favorável pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro presidente o supera Rio é uma iniciativa da Assembleia Legislativa vossa excelência nos provocou um momento gravíssimo o Rio de Janeiro tem mais de 3 milhões de pessoas em situação de fome ou de segurança alimentar e o projeto de Renata busca avançar no prazo de vigência deste programa estadual que busca aplacar a situação de grave vulnerabilidade social de parcela expressiva da população do Rio de Janeiro portanto no mérito parecer a comissão de economia é favorável pela comissão de orçamento deputado Chico Machado acompanha o parecer da CCJ senhor presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo em querer discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu uma emenda e retorna as comissões amanhã trago de volta para que a gente possa votar definitivamente nada mais havendo a tratar na terceira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrado havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a quarta sessão extraordinária do dia 20 de dezembro de 2020 presença convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima trigésima segunda sessão extraordinária que iniciada às 17 horas e 10 minutos encerrou-se às 17 horas e 51 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da quarta sessão extraordinária anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 6414 de 22 de autoria do deputado Luiz Paulo que dispõe sobre o poder de polícia sobre atividade petrolífera institui a taxa de controle e monitoramento e fiscalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás TFPG do estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de constituição pela condicionalidade com voto em separado pela inconstitucionalidade do deputado Chico Machado relator original de minas e energia contrário defesa do meio ambiente favorável de economia e comércio favorável de tributação favorável de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle contrário com voto separado favorável do deputado Eliomar relator de deputado Luiz Paulo relator do vencido Chico Machado Carlos Mink Valdeque Carneiro Marta Rocha e Chico Machado pendendo de pareceres das comissões de condição e justiça minas e energia defesa do meio ambiente economia tributação e orçamento sobre as emendas de plenário para emitir parecido pela comissão de constituição e justiça deputado Chico Machado voto contrário a todas as emendas senhor presidente senhor presidente eu estou fazendo um voto divergente ok o voto deputado Chico Machado ele votou contra todas as emendas poderia até eu ficar feliz que volta que volta o projeto original mas nas discussões que nós tivemos deputado Chico Machado tinha me ponderado que 25 mil o FIR inicialmente de taxa poderia ser um valor exagerado e aí eu produzi emendas para reduzir esta taxa para 10 mil o FIR para todos os poços para todas as áreas de partilha de concessão que pagasse participações especiais e também todas as áreas de concessão onerosa e os municípios e as áreas que tivessem na bacia de campos de poucos maduros de poucos a produção só pagariam 20% das 10 mil o FIR por mês essa essa proposta deputado Chico Machado recebeu o aval do INEA como vossa excelência sabe que eu lhe mandei o parecer do INEA porque essa taxa de fiscalização é para fortalecer o INEA e fortalecer a secretaria de estado de fazenda porque melhorando a fiscalização ambiental e a fiscalização sobre a produção vai melhorar o meio ambiente e vai melhorar as nossas receitas então o projeto tinha recebido 20 emendas deputado Chico Machado nós preparamos um parecer tentando aproveitar o máximo possível as emendas que eu só fiz quatro o Rodrigo Amorim fez de 5 a 13 a Marta Rocha de 14 a 15 e o deputado Anderson Moraes de 16 a 20 então nesse sentido o parecer foi a favorável às emendas 1, 2, 5 e 12 e 20 favorável com subemenda aglutinativa às emendas 5 e 4 favorável com subemenda à emenda 18 contrário às demais emendas concluindo por substitutivo e caso eu seja vencedor pedindo a vossa excelência forma final de redação senhor presidente ok deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller deputada Célia Jordão presidente deputado Chico Machado é o relator original da matéria e opinou pela inconstitucionalidade está aqui deputado pelo menos na pauta das emendas eu estou apenas ponderando eu entendi ele está só revivendo o que foi feito lá retrospectiva exatamente originalmente votou pela inconstitucionalidade eu acompanho o parecer do deputado Chico Machado no que ele expôs contrário a todas as emendas deputado Rodrigo Amorim 2 a 1 o contrário acompanho o voto do deputado Chico Machado 3 a 1 deputado Carlos Mink presidente democrático André Siciliano eu ouvi atentamente as ponderações do deputado Luiz Paulo como vossa excelência sabe eu fui secretário do ambiente e em várias ocasiões de óleo derramado o INEA teve que agir e não tinha recursos para tal inclusive do óleo que chegava nas praias nos manguezais então por falta de lancha de helicóptero ele não pôde agir então é importante o deputado Luiz Paulo ele aproveitou o máximo de 20 das emendas apresentadas por vários deputados tanto do governo quanto da oposição e obteve o parecer favorável do INEA algumas dessas modificações algumas que inclusive diminuem o valor da taxa atendendo ao que o deputado Chico Machado criticou lá atrás portanto eu voto integralmente com o parecer alternativo do deputado Luiz Paulo deputado Rosenberg Reis está 3 a 2 Acompanheu o voto do nosso líder Chico Machado Deputada Mônica Francisco 4 a 2 Boa tarde Presidente eu acompanho o parecer do deputado Luiz Paulo 4 a 3 prevaleceu o contrário de todas as emendas pela comissão de Minas e Energia deputado Chico Machado contrário Sr. Presidente pela comissão de defesa do meio ambiente Gustavo Schmidt estamos colhendo o parecer sobre as emendas de plenário deputado André Correia Presidente parecer é favorável pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro o voto acompanha o parecer divergente na CCJ pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo voto divergente vai prevalecer a CCJ não vamos botar para votar a CCJ vossa excelência tem todo o direito de pedir voto divergente me devolve aí por favor eu acompanho o parecer do deputado Chico Machado na comissão de economia um a um presidente presidente é só para lembrar ao nosso doce Chico Machado que o primeiro projeto de taxa de fiscalização ambiental que tramitou nessa casa foi de autoria de vossa excelência e vossa excelência naquela oportunidade errou na mão porque botou sobre a produção de petróleo a taxa e ela caiu no supremo tribunal federal posteriormente deputado Luiz nós estamos retomando a comissão de minas e energia perdão de economia porque a Célia deu voto divergente ela manteve já chamo vossa excelência deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Dionísio Lins de visual novo nosso imperador de Madureira aí foi lá acompanha ele eu vou acompanhar o nobre voto do Chico Machado quem indicou lá foi a deputada Lucinha o tom está parecido olha para ser verdadeiro foi o deputado Luiz Paulo foi o deputado Luiz ele deu uma comenda ao dono do salão porque lá na área que ele é o mais votado aí eu tive a honra de ir lá como é que vossa excelência vota deputado com a Célia com a Célia deputado Alexandre Freitas 2 a 1 presidente mantendo a minha coerência durante todo o mandato eu sou contra qualquer aumento de imposto então eu voto contrário deputado Luiz Martins deputado Luiz Martins prevaleceu 3 a 1 agora sim pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente depois vou sugerir a vossa excelência para que alguns deputados frequentemente a Ilerge eu estou falando de taxa não estou falando de imposto taxa está vinculado a função eu não estou nominando ninguém não estou nominando ninguém a função que a taxa é criada ela está vinculada imposto é outra história mas voltando senhor presidente a Ilerge é um bom local tem excelentes MBAs eu inclusive o primeiro MBA de gestão pública patrocinada pela Ilerge eu me matriculei por ser inteirinho não vejo problema nenhum estudar é sempre bom sempre bom dito isso senhor presidente volto lá deputado Chico Machado primeiro projeto sobre taxa de fiscalização ambiental foi do deputado André Siciliano e ninguém contestou o único que obstaculou ele verbalmente fui eu dizendo que ele estava errando na mão mas até fui coautor com ele porque ele taxou o barril de petróleo a gente ia botar uma fortuna nos cofres do estado e por isso fui junto com ele porque nós perdemos naquele momento os royalties isso tinha sido votado no congresso 2012 de dezembro nós perdemos os royalties mas fomos derrotados no Supremo Tribunal Federal dito isso na CPI na CPI deputado Chico Machado que apurou as perdas das participações especiais que eu presidi e o relator foi o deputado Márcio Pacheco nós fizemos o projeto da taxa de fiscalização deputada Marta Rocha deputado Valdeque Carneiro participaram aprovamos aqui sem nenhum problema o governador vetou porque achou que a taxa estava excessiva porque não diferenciava os poços produtores de petróleo que pagam participação especial dos poços maduros não obstaculamos fizemos acordo no colégio de líderes deputado Chico Machado quando é para ouvir vai embora fizemos um acordo no colégio de líderes e não derrubamos o veto o veto continuou e depois de grandes discussões de uma decisão do Supremo discussão com a Secretaria de Fazenda com a Procuradoria Geral do Estado chegamos a essa redação de 25 mil o FIR por mês somente para as áreas de campos que produzem que pagam participação especial os que não pagam pagam só 20% dos 25 mas mesmo assim se ponderou aqui senhor presidente que estava forte emendamos para 10 mil UFIR 10 mil UFIR razão pela qual senhor presidente é estranho que o governo não queira a arrecadação de taxa para fiscalizar ambientalmente a produção de petróleo nem para ajudar a Secretaria de Fazenda a fiscalizar os repassos das participações especiais assim pôs senhor presidente eu queria só 5 minutos de lucidez para poder entender a base do governo porque eu não consigo entender eu acho que eu vou para casa hoje quase esquizofrênico quase esquizofrênico vou precisar de muita reflexão para não perder o controle das minhas emoções assim pôs senhor presidente na comissão de tributação eu voto acompanhando o voto divergente da CCJ presidente deputado Alexandre Freitas eu ia apresentar um voto divergente do na qualidade de vice-presidente da comissão de tributação mas atendendo um pedido o seu pedido encarecido não ofertarei mas vou retificar minha fala anterior como um bom liberal eu sou contra ao aumento de qualquer tributo e a criação de qualquer tributo já aderindo o preciosismo do deputado Luiz Paulo e dizer Luiz que o Rio de Janeiro é o estado mais prejudicado pelo pacto federativo que nós temos existe uma orquestração lá em Brasília de diversos estados querendo tomar uma parte da riqueza produzida aqui no Rio de Janeiro e aí presidente eu espero que o senhor faça uma interlocução ano que vem para evitar que o Rio de Janeiro continue sendo dilapidado por esse pacto federativo horroroso que é o estado mais prejudicado de todos de forma histórica obrigado pela comissão de orçamento deputado Chico Machado Chico Rico voto com parecer vencedor na CCJ senhor presidente eu vou eu divirjo do deputado Chico Machado senhor presidente eu voto com voto que ele fez questão de derrotar porque se o projeto está assinado pelo deputado Luiz Paulo na preliminar sem análise de constitucionalidade e mérito ele faz questão de votar contrário mas o mundo dá muita volta e o deputado Chico Machado há sempre de brilhar um a um vossa excelência vai manter o voto de divergências deputado Luiz vai vai manter o gerente para a celeridade eu estou retirando eu agradeço e o Chico hoje vai dormir feliz porque mais uma vez ele derrotou a lógica e o mérito para se afirmar no processo político de líder do governo eu quero aqui fazer recordar que foi em homenagem ao deputado Luiz Paulo que nós fixamos o repeto em 3% no Rio foi o deputado que fez um apelo e vossa excelência estava do lado dele naquele instante mas tudo bem então vamos votar o projeto original peço verificação senhor presidente então em votação projeto de lei 641422 senhores que aprova mares como estão verificação pedida pelo deputado Chico Machado e atenção assessoria da mesa para abrir o plenário painel para encaminhar para encaminhar pela liderança do governo deputado Chico Machado voto não senhor presidente senhor presidente mesmo que Chico encaminha voto não mas o voto é no painel a bancada do PSD vota sim favorável ao projeto presidente para encaminhar para encaminhar pelo PSB deputado Carlos Mink senhor presidente o PSB vota sim ao projeto do deputado Luiz Paulo porque ele melhora a fiscalização e dá condições para prevenção é o princípio da prevenção quem vota contra no fundo está desguarnecendo o estado para fiscalizar e prevenir por exemplo o óleo derramado nas nossas praias e manguezais a presidência vai proceder a primeira chamada Alana Passos André Correia Bebeto Brazão Bruno Dauaire Carlos Mink presidente vai votar Chiquinho da Mangueira Coronel Jário Coronel Salema Dani Monteiro presidente já votou Fábio Silva Felipe Soares Felipe Pobel Franciane Mota Gustavo Tutuca Léo Vieira Luiz Martins Marcelo Cabeleireiro Marcelo Dino Márcio Canella Marcos Abraão Marcos Miller Marcos Vinícius Maxi Lemos Noel de Carvalho Noel de Carvalho Paula Tringuelê Renato Zaca Subtenente Bernardo Tiago Pampolha Valdeci da Saúde Zeidã a presidência irá proceder a segunda chamada Alana Passos Bebeto Brasão Chiquinho da Mangueira Coronel Jairo Fábio Silva Felipe Soares Felipe Pobel Franciane Mota Léo Vieira Marcelo Cabeleireiro Marcos Abraão Marcos Miller Maxi Lemos Noel de Carvalho Renato Zaca Subtenente Bernardo Tiago Pampolha e Zeidã a presidência vai proclamar o resultado votaram 52 senhores parlamentares 14 sims 38 não o projeto vai ao arquivo anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 6475 de 22 de autoria do deputado André Siciliano que cria a área de proteção ambiental estadual do Médio Paraíba a PAMEP e da outras providências pareceres da comissão de coerção e justiça pela condicionalidade defesa do meio ambiente favorável de saneamento ambiental favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável de orçamento favorável relatores Chico Machado André Corrêa Valdeque Carneiro Chico Machado e Eleomar Coelho pendendo de pareceres das comissões de coerção e justiça defesa do meio ambiente saneamento ambiental assuntos municipais e orçamento sobre as emendas de plenário pela comissão de coerção e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente o parecer da CCJ as emendas de plenário é o seguinte favorável as emendas número 4714 favorável com subemenda emenda 12 prejudicada a emenda número 6 pela rejeição da emenda número 5 contrário as demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação senhor presidente pela comissão de defesa do meio ambiente deputado Gustavo Schmidt deputado Gustavo Schmidt deputado André Corrêa presidente eu mais uma vez queria fazer um apelo a vossa excelência presidente eu 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 queria antes de emitir meu voto eu queria trazer algumas informações aqui ao plenário vossa excelência determinou uma audiência pública e eu tive a honra de presidir essa audiência pública e presidente eu quero elencar alguns pontos aqui e no final fazer um apelo é o primeiro ponto é que essa unidade esse refúgio ele foi o primeiro refúgio criado no estado e com muita honra no momento em que eu fui secretário de estado de meio ambiente e eu posso garantir para vossa excelência presidente que noventa noventa por cento dessa área ela já é área de ou é área de preservação permanente e aí eu quero lhe explicar por que que ele foi criado justamente justamente para dar gestão a essa quantidade a essa extensão de áreas a gestão desse refúgio é um sucesso ela é seu presidente reconhecida no Brasil inteiro na audiência pública seu presidente nós pedimos e oficiamos os treze municípios e a firjã pedindo o presidente para que nos elencasse quais são os pontos de conflito eu vou dar um exemplo concreto a Jaguar Land Rover se instalou no estado também no período que eu fui secretário nós licenciamos e o revismo já existia isso não impediu que a Jaguar Land Rover viesse para o nosso estado a Jaguar Land Rover ela quer e eu acho que se se o CEO internacional da Jaguar Land Rover souber que estão usando o nome da Jaguar Land Rover para isso porque a Jaguar Land Rover quer simplesmente mudar um novo acesso que pode ser feito muito bem sem sem desmanchar algo que está dando certo lá na minha terra se fala assim quando tem uma vaca com muito carrapato em vez de tirar o carrapato da vaca quer matar a vaca para matar o carrapato então presidente nós encaminhamos para todas as prefeituras encaminhamos para Firjan só três prefeituras respondendo a prefeitura de Pinheiral respondendo respondeu apoiando a continuidade do revismo a prefeitura de Barra Manse a prefeitura de Barra do Piraí apoiando o projeto de vossa excelência mas sem indicar nenhuma área de conflito e a Firjan apoiando o projeto de vossa excelência elencando uma empresa da área de cerâmica que eu também acho que há possibilidade de numa discussão a gente mexer mexer nos limites ajustar porque no plano de manejo olha só presidente quem conhece a minha trajetória sabe que foi a vida inteira como o Miki buscando conciliar a preservação ambiental com a geração de emprego e renda e presidente André Celiano para finalizar vossa excelência é um democrata nós somos deputados juntos acho que há 16 anos e eu sempre vi vossa excelência primar pelo diálogo e eu quero aproveitar esse embalo desse coração ver vossa excelência só votou o lado ecológico hoje votou a favor das montanhas votou a favor de melhorar a gestão petrolífera então presidente eu quero fazer um apelo a vossa excelência em nome da sua história em nome desse dessa sua capacidade de diálogo vossa excelência não é de atropelar ninguém se vossa excelência quiser vossa excelência vai aprovar vossa excelência vai aprovar e vossa excelência vai não vai atingir o objetivo vossa excelência fez uma grande gestão e quem está falando aqui foi alguém que disputou com vossa excelência e reconheço aqui publicamente o avanço que vossa excelência trouxe a essa casa então em nome desses 16 anos de convivência onde o senhor encerra presidente presidente estou falando do senhor estou falando estou vendo porque é a parte mais importante em nome desse diálogo que vossa excelência personifica no final da sua gestão eu quero te fazer um apelo em nome desses 16 anos de convivência que vossa excelência tire esse projeto de pauta eu assumo com vossa excelência o compromisso de que a gente possa discutir profundamente e resolver essas questões que preocupam que são legítimas as preocupações de vossa excelência são legítimas e eu lhe faço esse apelo presidente retire esse projeto de pauta I love you I love you você mas eu não retiro o projeto porque foi objeto de muita covardia porque eu venho sofrendo nos últimos dias e eu não passo nem mais um minuto sem votar esse projeto aprova ou vai arquivo mas a gente vai votar porque o que está em jogo são 66.178 empregos e vossa excelência falou bem já existe uma faixa marginal de proteção se for em questão do Rio já existe então eu vou seguir com o projeto para mim pode vaiar a vontade pode vaiar a vontade porque eu estou preparado para receber vaia eu não tenho medo de fazer enfrentamento nas questões que eu acredito então nós vamos continuar com o projeto porque eu já apanhei muito e muitas inverdades pela comissão de saneamento ambiental deputada Lucinha parecer favorável pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo parecer favorável pela comissão de orçamento deputado Chico Machado favorável parecer da CCJ senhor presidente os pareceres senhor presidente eu sou da comissão eu sou da comissão de orçamento deputado Luiz Paulo senhor presidente vou divergir novamente do deputado Chico Machado Chico Machado porque senhor presidente eu verifico que um não estamos maduros deputado Luiz Paulo Luiz Paulo um a um na comissão de orçamento eu não votei senhor presidente não você ali falou que é voto divergente sim mas eu não disse qual voto eu não disse qual voto porque ainda é sobre as emendas ainda é sobre as emendas a minha questão do projeto é no mérito senhor presidente então votando estou divergindo do deputado para assinalar exatamente essa questão que eu já tinha em primeira discussão pontuado que as coordenadas geográficas dos perímetros das diversas áreas deveriam estar testadas como corretas pelo INEA e assim não foram e segundo no mérito é impossível sem a gente examinar os mapas dessas áreas verificar onde está a razão por isso eu estou sendo contrário deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Anderson Moraes 1 a 1 acompanha o CCJ presidente 2 a 1 deputado Eleomar Coelho presidente voto contrário 2 a 2 deputada Zeidã deputada Zeidã deputada Marta Rocha acompanha o voto do deputado Luiz Paulo 3 a 2 deputado Coronel Salema deputado Coronel Salema deputado Luiz Martins deputado deputado Luiz Martins vota contrário senhor presidente você vota contrário vota com voto divergente 4 a 2 deputado Rodrigo Amorim faz aqui acompanha o parecer da CCJ senhor presidente 4 a 2 é a água que a malandragem bebe a malandragem que gosta de fazer movimento bebe é a água que os bandidos vivem de fazerem pressão só se for essa água com os pareceres emitidos em votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça senhores que aprovam a excelência pediu forma final de redação pediu Amorim pediu em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça com forma final de redação que a prova permaneça como estão verificação pedido pelo deputado André Correia atenção a assessoria abriu o plenário por favor votando sim aprovo substitutivo votando não rejeito substitutivo pela liderança do governo senhor presidente quero encaminhar o voto sim deputado Carlos Bink senhor presidente André Siciliano pela liderança do PSB nós vamos encaminhar o voto contrário mas com a seguinte ponderação como foi explicado esse tipo de unidade de conservação foi criada pelo deputado André Correia quando era secretário depois eu criei André Correia um refúgio de vida silvestre em Petrópolis esse tipo de unidade de conservação quando nós conversávamos vossa excelência falou até de indenização ele não tira as pessoas da unidade nem as unidades lá instaladas e portanto não cabe indenização as licenças elas foram preservadas e é importante dizer que a gente está falando do Rio Paraíba do Sul e da pouca vegetação que resta vossa excelência tem razão o deputado André falou que várias dessas áreas estão preservadas por serem faixas marginais que são APPs áreas de preservação permanente mas na verdade nós estamos vossa excelência no vosso projeto cuja intenção quero sempre dizer eu reconheço em vossa excelência alguém que sempre apoiou os projetos ambientais reconheci isso publicamente em todas as circunstâncias quantos projetos nossos foram aprovados ou vetos derrubados não só projetos ambientais projetos como câmera nos uniformes cannabis medicinal vossa excelência é um grande parceiro eu sempre reconheci isso nesse projeto houve um apelo de que algumas empresas não se instalariam por causa disso foi esclarecido que isso não procede inclusive inicialmente foi dito que algumas empresas lá estavam e que não conseguiam renovar as licenças eu pedi inclusive pelo para o Luiz Firmino que é do nosso mandato e foi presidente do INEA e ele disse que não havia nenhuma empresa na região que estava com dificuldade de se relicenciar portanto hoje mesmo o ministério público foi até a deputada Marta Rocha que me mostrou porque chegou aqui agora pediu para o procurador geral de justiça encaminhar contra esse projeto eu acho que a gente não deveria chegar nisso porque não há uma divergência de fato nós queremos conciliar a defesa do Rio e a criação de empregos não são metas inconciliáveis o objetivo de vossa excelência pode ter fundamento mas o projeto de vossa excelência tira uma proteção mais forte do Rio Paraíba em troca de uma outra que é uma APA que também é uma proteção se reconhece também é uma proteção só que é um nível de proteção mais fraco portanto o nosso encaminhamento é contrário ao projeto e favorável a proteção do Rio Paraíba do Sul assim votará a bancada do PSB para encaminhar pelo PTB deputado Rodrigo Amorim senhor presidente em primeiro lugar quero parabenizar vossa excelência pela sensibilidade em conciliar a preservação do meio ambiente e aí quero deixar claro a todos que o projeto o caput do projeto é criar uma área de proteção ou seja o que está havendo aqui é uma deturpação de tudo que foi proposto o projeto cria uma área de proteção além disso senhor presidente vossa excelência num olhar sempre atento zeloso ao estado do Rio de Janeiro está olhando para o desenvolvimento econômico do nosso estado a preservação de 66 mil empregos e sem dúvida nenhuma olhando para a população do Rio de Janeiro como um todo não apenas para o ativismo barato para a militância de aluguel que mais uma vez está na galeria dessa casa hoje chama a atenção de vossa excelência do comportamento mais uma vez e fica de forma exemplificativa aqui tudo que vimos ao longo dos quatro anos a intransigência lutar por o destaque por exemplo que destrói um projeto de iniciativa popular e que isso seja levado a consideração nesse momento que vossa excelência com tamanho brilhantismo deixa a condição de trabalho nessa casa nessa reta final contra a militância de aluguel contra o ativismo barato prol do desenvolvimento ecologia para o desenvolvimento é pela vida melhor das pessoas parabéns por criar uma área de proteção ambiental o encaminhamento é pelo voto favorável sim que por sinal já derrotou o atraso já derrotou o atraso e a militância barata 38 votos sim contra 13 não vocês perderam mais uma vez é isso presidente a presidência vai proceder a chamada deputada Alana Passos deputado Bebeto Brasão Bruno Dauaire Fábio Silva Felipe Soares Franciane Mota Gustavo Schmidt Léo Vieira Márcio Canella Marcos Abraão Marcos Miller Maxi Lemos Renato Zaca subtenente Bernardo Tiago Pampolha e Zeidan a presidência irá proceder a segunda chamada Alana Passos Alana Passos Bebeto Brasão Bruno Dauaire Fábio Silva Felipe Soares Franciane Mota Gustavo Schmidt Léo Vieira Léo Vieira presente votou Márcio Canella Marcos Abraão Marcos Miller Renato Zaca subtenente Bernardo Tiago Pampolha e Zeidan A presidência irá proclamar o resultado votaram 53 senhores parlamentares 40 sims 13 não projeto foi aprovado salvo destaque há sobre a mesa requerimento de destaque requer na forma regimental destaque para votação e separada pela aprovação da emenda modificativa número 13 a projeto de lei 6478 de 22 de autoria deputada André Siliano bancada do pessoal para encaminhar o destaque deputada Renata Souza senhor presidente é óbvio que esse tema é um tema que toda a população deve pode debater afinal de contas a gente está falando de área de preservação ambiental a gente está falando de empregos e renda a gente está falando evidentemente de qualquer e todo processo de desenvolvimento que garanta na verdade a possibilidade de preservar o meio ambiente é sobre isso que a gente tem dito senhor presidente por isso que reforçamos os destaques porque entendemos que esse destaque também pode vir aí a fazer alguma diferença ao projeto obviamente então senhor presidente gostaria de solicitar ao deputado Carlos Mink que faça a defesa do destaque ué vossa excelência acabou de fazer a defesa do destaque pode fazer a contradita contrário vossa excelência acabou de fazer a defesa vossa excelência poderá encaminhar o voto se for votação nominal do contrário acabou de fazer vossa excelência acabou de fazer o caminhamento de destaque há sobre a mesma do destaque senhores que aprovam o início como estão rejeitados fica aprovado o projeto original anuncio em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 4682 de 21 de autoria da deputada Rosane Félix que declara de utilidade pública estadual o ministério casa de reabilitação recanto feliz pareceres da comissão de constituição de justiça pela juridicidade de normas internas e proporções externas favoráveis relatores deputado Rodrigo Bacelá e Tiago Pampulha em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados primeiro retorno em segundo abstenção da bancada do PSOL do PSB deputada Marta em votação em discussão única projeto de resolução 867 de 21 de autoria da comissão parlamentar de inquérito resolução número 3 de 19 que aprova o relatório final e as conclusões da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar a tentativa de reforma da previdência onerando os servidores públicos estaduais por perdas financeiras causadas ilicitamente por governantes anteriores questão de ordem deputado Rosenberg Reis presidente eu tenho emenda eu destaquei duas emendas e vou pedir verificação até porque eu eu concordo em parte eu concordo que você possa abrir uma abrir uma comissão de inquérito para apurar alguns fatos mas não fazer dela uma questão eleitoral então nós não podemos deixar que essa comissão de inquérito faça aqui de um palanque um palanque político assim que eu defendo então vou pedir verificação no projeto vou pedir verificação nos destaques também nós estamos olha só esse projeto já está em fase de votação então não vai discutir questão de ordem já ouvi a questão de ordem da vossa excelência questão de ordem do deputado Rodrigo Amorim presidente eu fui procurado por alguns deputados e de fato também me surge a dúvida sobre em primeiro lugar não constou da publicação da ata como ocorre de praxe o relatório que a gente vai votar aqui esse é um ponto que causa espécie e gera uma insegurança na votação esse é o primeiro ponto embora o relatório tenha sido publicado lá atrás a outra questão presidente é uma dúvida no que diz respeito às emendas da possibilidade de emendas serem apresentadas e aí faço aqui um requerimento a vossa excelência um encaminhamento para se criar já que a gente está transferindo algumas votações para amanhã e quiçá para a próxima semana que se crie um prazo novo para a apresentação de emendas ao relatório a outra questão é que possa também dirimir a natureza dessas emendas que foram e que poderão ser apresentadas emendas substitutivas modificativas supressivas e a outra questão é um parecer em paralelo de autoria do deputado Alexandre Freitas saber qual é a dinâmica que vai ser dado nessa votação pedindo também senhor presidente a publicação desse parecer em paralelo porque a gente não consegue enfrentar o mérito eu concordo que esse o que eu estou apontando como um equívoco como um erro de procedimento que é a publicação pode até se dizer que lá atrás como eu conversei com o deputado Serafine os deputados já tinham conhecimento mas a gente não tem conhecimento do relatório que é objeto de um destaque também do relatório do deputado Alexandre Freitas um relatório em paralelo então a gente não sabia que tinha isso e aí salve o melhor juízo presidente é uma questão é uma questão como vem disso o deputado o deputado Rosenberg que tem as nuances eleitorais tem as nuances políticas eu não estou entrando nessa seara não estou botando gasolina nesse incêndio não estou por exemplo fazendo qualquer tipo de alusão a essa matéria mas sob o ponto de vista direto objetivo material fica impossível a gente avaliar qualquer questão quando não há um relatório do deputado Freitas publicado não há outro relatório há uma dúvida sobre procedimento em relação às emendas e aí faço aqui um encaminhamento para que vossa excelência reabra ou abra pela primeira vez inaugure o prazo para emendas deputado Luiz Paulo se puder retirar de emenda então o encaminhamento é para retirar de pauta eu estou ouvindo questão de ordem tá questão de ordem não estamos discutindo questão de ordem vossa excelência é um deputado experimentado já participou de muitas CPIs e de votações aqui em plenário de um lá na CPI quando você discorda do relatório do relator você apresenta um voto separado e derrotado você chega para o presidente da sessão e diz assim por favor publique meu relatório deixa eu só explicar eu não estou publique meu relatório já fiz isso diversas vezes e com o meu relatório que era muito mais duro do que o relator eu sou deputado livre em caminho ao Ministério Público está publicado não há não há a questão de relatório alternativo para ser submetido em plenário perdeu na comissão ponto quanto quanto há destaques com emenda supressiva ou com emenda aditiva evidentemente que pode-se fazer já foi feito diversas vezes mas discutimos essa questão já na CCJ quem decide sobre as emendas não é a CCJ é o plenário que é o órgão máximo se tem destaque ou não tem destaque é aqui que vai se voltar a todos eles então essa é a minha questão de ordem sobre procedimentos eu vou eu vou eu vou responder vou tentar responder todas as questões de ordem questão de ordem deputado Flávio quer levantar alguma questão de ordem não deputado Alexandre presidente foi requerida a publicação do meu parecer do meu relatório em apartado divergente do relatório que foi votado na CPI eu oficiei o deputado Serafine no dia 3 de maio e oficiei também a presidência dessa casa requerendo mais uma vez a publicação do meu relatório só que até agora isso não foi cumprido o deputado Serafine em resposta ao meu ofício disse que isso caberia à presidência da casa eu discordo desse posicionamento mas não tem como a gente obrigar o deputado a fazer isso então venho mais uma vez pela terceira vez requerer a publicação do meu relatório para que ele possa ser apreciado na forma de um destaque que eu fiz então entendo que é plenamente cabível o plenário avaliar quais dos dois relatórios atendem melhor a dinâmica dos trabalhos e votar deixa o plenário decidir ok deputado Flávio obrigado senhor presidente a pergunta é o relatório foi publicado sim 19 de novembro da CPI o voto separado foi publicado essa é a pergunta não foi e foi requerido por mais de uma vez não senhor presidente o relatório da CPI do Rio Previdência é um relatório que tem mais de 600 páginas onde ele mostra detalhadamente o processo de constituição do Rio Previdência e quais foram os processos que fragilizaram o Rio Previdência financeiramente agravando a situação econômica do Estado e levando aquela situação que Vossa Excelência sempre faz referência de 3, 4 meses de salários atrasados durante os anos 2016 e 2017 e mostra quem são os responsáveis por aquilo o Rio Previdência foi dilapidado durante anos então é um relatório com mais de 600 páginas acontece que ele também tem mais de mil páginas de anexo porque esse relatório ele foi construído com uma ampla contribuição com o Ministério Público com o Tribunal de Contas do Estado com o Ministério Público Federal que foi quem conduziu o ex-governador Sérgio Cabral até a sua sede para que a gente colhesse o depoimento dele a CPI chegou a ouvir o depoimento do ex-governador Sérgio Cabral e o anexo o voto contrário do deputado Alexandre Freitas está dentre as mais de mil páginas de anexo porque é um voto contrário não é parte do relatório votado é um voto derrotado ele foi incluído encaminhado para a presidência junto com os documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público e aí pela quantidade pelo tamanho dos anexos houve uma opção da presidência pelo que eu entendi de não publicar os anexos mas a presidência e a relatoria da CPI encaminharam o voto em separado do deputado Alexandre Freitas junto com toda a documentação do relatório está tudo arquivado está tudo nos anais da casa só que eu destaco eram mais de mil páginas de anexo dentre eles o voto em separado derrotado do deputado Alexandre Freitas senhor presidente agora entrando na questão de ordem levantada pelo deputado Rodrigo Amorim a gente fez um debate aqui nessa casa de que nunca uma CPI havia sido modificada em plenário através de emendas que não fossem construídas em conjunto com a CPI tem um caso na história da Alerj que um deputado fez uma solicitação e a CPI acatou e aí vossa excelência fez uma colocou em pauta o projeto recebeu emendas como a discussão pode receber emendas não pode como é que é e aí vossa excelência encaminhou uma consulta à procuradoria isso então eu gostaria que vossa excelência esclarecesse o retorno da procuradoria pra gente proceder conforme a sua orientação questão de ordem deputado Valdeck presidente antes de fazer a questão de ordem eu só queria deixar consignado aqui o microfone que embora tenha divergido do projeto de vossa excelência e do projeto anterior vossa excelência não é uma ecocida ao contrário em vários momentos na sua trajetória como deputado e presidente da casa apoiou matérias de interesse ambiental então eu queria deixar registrado esse meu entendimento apesar da divergência que tise com o aspecto do seu projeto que isso ficasse consignado aqui sobre a questão de ordem que quero fazer sobre a questão de ordem que quero fazer deputado André nesses oito anos aqui eu participei eu participei de várias CPIs e relatei três uma delas essa CPI do Rio Previdência eu nunca vi na votação de um relatório de CPI em plenário que houvesse dois relatórios em disputa a ser votado isso aconteceu no plenário da CPI quando o deputado Alexandre Freitas apresentou um voto divergente ou seja ele tinha outra proposta de texto ao relatório quando o relatório aprovado na CPI é pautado na ordem do dia ele pode receber emendas e vossa excelência inclusive eu tive acesso ao texto da procuradoria vossa excelência fez cuidadosamente uma consulta à procuradoria da casa sobre a natureza das emendas que poderiam ser oferecidas a um relatório de CPI apresentado que estava já em plenário então assim eu quero fazer essa questão de ordem nos seguintes termos não existe a possibilidade de ter dois relatórios ao mesmo tempo em plenário da mesma CPI é um relatório agora naturalmente ele entrou na ordem do dia recebeu emendas e a procuradoria da casa se manifestou e vossa excelência é quem vai esclarecer não sou eu qual é a natureza das emendas que pode ser feita então falo isso aqui sem entrar no mérito do relatório mas como relator da CPI há precedente sim na casa de relatório paralelo no plenário foi da deputada Lucinha já aconteceu uma vez com Luz Paula não mas teve mas teve votação não não mas no meu caso não é uma emenda é um destaque ao meu relatório não é emenda não estou emendando o projeto de resolução só para esclarecer eu gosto de esclarecer com todo o respeito houve sim na época foi a CPI dos lixões eu era membro dessa comissão eu não presidi essa comissão era vice-presidente da comissão houve um relatório que foi apresentado pelos alguns deputados que eram integrantes da CPI eu e a deputada Janira na época lá atrás apresentamos um relatório em separado nós perdemos na votação o relatório vencedor foi o relatório dos outros deputados e eu e a deputada Janira depois da apresentação do relatório que foi vencido dentro da CPI nós apresentamos o relatório na época o presidente da casa era o Paulo Mello e o relatório nosso separado foi publicado o relatório separado foi publicado foi publicado nós encaminhamos para o Ministério Público encaminhamos para todos os órgãos incompetentes deputado Chico pela liderança do governo questão de ordem senhor presidente já que eu estou entendendo que não tem um acordo vamos botar para votar não você quer ganhar a votação não não eu estou perguntando ao senhor não sei eu vou aqui como sempre aqui a gente procura ouvir e dar um encaminhamento da melhor forma primeiro há o precedente sim de ter ou um destaque ou um relatório separado no plenário então já ficou claro seguramente como a deputada falou esse relatório foi publicado então eu vou pedir ao deputado Flávio Serafim que libere a cópia do voto separado para a mesa diretora que eu publico amanhã em relação às emendas é verdade teve uma dúvida se podia fazer emenda ou não eu vou aqui de novo dar a minha opinião que é igual a de qualquer uma de vocês tudo que vem no plenário na minha cabeça pode emendar mas o procurador que a gente respeita muito muito diz pode sim desde que seja uma emenda supressiva então eu de verdade da minha ignorância acho que quem pode fazer uma pode fazer outra porque o plenário como a gente sempre fala é soberano então eu vou porque teve uma reclamação na primeira questão de ordem que não sabia se podia fazer emenda e é fato então eu vou abrir até amanhã às 11 horas da manhã para que possa receber emendas só supressiva não pode ser outra forma e vou pedir ao Flávio que possa encaminhar ainda agora ainda hoje para que a gente publique amanhã e a gente vota amanhã o relatório o destaque e as emendas supressivas se for o caso o deputado Chico Machado quer que vote agora o relatório eu não quero porque nós já vimos como é que foi que o governo está presente a gente conhece a casa e o relatório será derrotado então eu estou aqui dando um encaminhamento eu acho que é que é sensato aqui não é para perder o trabalho todo que vossas excelências fizeram esse período lá na comissão então e depois o destino é o que vocês vão encaminhar ganhando ou perdendo o relatório voto separado supressiva então vou encaminhar acho que eu abro até amanhã às 11 horas para recebimento de emenda faço publicar ainda de hoje para amanhã se tiver e-mail magnético muito melhor o relatório separado e a gente amanhã faço uma pauta colocando de novo para amanhã o relatório da CPI esse é o meu encaminhamento aqui espero atender a média atender todo mundo sempre sempre é bom que possa ser por entendimento por entendimento mas a gente aí sana todas as dúvidas da emenda da publicação e a gente vota presidente só complementando retificando um pouco porque ainda que vote o meu voto divergente o meu relatório divergente o trabalho da CPI nunca vai se perder porque esse relatório o relatório que o meu gabinete produziu foi com base nos trabalhos da CPI só que a gente entende que o relatório aprovado na CPI não trata de toda a questão previdenciária aqui do estado e aponta vilões equivocados então a gente trata de todo o histórico da previdência no estado do Rio de Janeiro e de todos os processos que resultaram na crise que o estado enfrentou 2014 2015 obrigado presidente senhor presidente agora uma dúvida uma vez publicado o relatório separado se vai poder emendar o relatório separado não eu tenho que abrir também a possibilidade de aprovar senhor presidente eu tenho a compreensão pelo parecer do doutor Rodrigo que o voto separado ele tem que ser publicado para ser público mas se quer ele pode ser votado ele é um voto mas aí a dúvida agora eu não tenho dúvida disso por isso que tem que publicar o voto separado vamos poder fazer a emenda no voto separado a gente vai combinar isso aqui agora eu acho que vai olha o que olha agora o problema só vai poder fazer a emenda o que supressiva quando poderia fazer aditivo você restabelecer tudo que você pensou no seu nesse viu como é o negócio é tremendo então isso tem a ver com a minha dúvida ok sabe o que é não tem dúvidas mas assim eu entendo a necessidade da publicação por óbvio fiz uma questão de ordem a mesa esclareceu que já há precedentes sobre dois relatórios eu não entendi o seguinte por que abrir novo prazo para emendas ele foi emendado quando entrou em pauta não, não mas muitos deputados foi uma questão de ordem do início aqui isso aí não, eu queria entender a razão que não sabia que podia emenda não, mas deputados emendaram alguns sim dentro do prazo alguns sim mas é um precedente novo que a gente vai abrir sim ou não de emenda é ou não como? foi é um precedente novo que nós fizemos sim ou não não, não vossa excelência já reabriu o prazo de emendas aqui em outros projetos sim, sem dúvida não, não, não eu estou dizendo é um precedente de CPI que vem relatório ter emenda vossa excelência não acha que é um precedente lá atrás foi novo só que muitos só que muitos não sabiam o deputado Chico Machado está aqui já ligou já mandou outros aqui quer votar eu prefiro assim amanhã e aí vou dizer o seguinte combinado com o plenário o relatório paralelo também receberá emenda pode ser desse tanto? senhor presidente o relatório paralelo ele é um anexo ele é um anexo que é um voto derrotado se alguém quiser tudo que nós vamos fazer amanhã em relação a CPI vai ter que ser no plenário tudo então senhor presidente parecer, emenda tudo ele vai botar para votar tudo no plenário então essa questão do voto em separado do deputado Alexandre para mim não é uma questão acho que ele tem direito do voto ser publicado eu encaminhei só que ele faz parte de mais de mil páginas de anexo que foram encaminhadas entendo que por isso os anexos não tenham sido publicados não foi por orientação nossa foi porque realmente era um volume só o relatório da CPI são 600 páginas então isso para a gente nós vamos publicar eletronicamente no diário oficial para a gente isso não é uma questão que interfere no encaminhamento é para a gente a questão do encaminhamento é o seguinte a gente fez um relatório a gente está no prazo final aqui de votação ele foi emendado foi emendado veio a pauta vossa excelência deu o encaminhamento deu a interpretação de que eles podiam ser emendados foi emendado e agora a gente tem que votar o relatório é um relatório que aponta questões centrais para a saúde financeira do Rio Previdência para a garantia dos direitos dos servidores eu estou ponderando com o deputado Rosenberg que se tem algum dos pontos que ele queira conversar a gente pode conversar ver se a gente consegue chegar a um entendimento mas a gente entende que tem que votar o relatório eu não concordo em reabrir entendeu presidente tem um compromisso tudo bem mas olha só já existiu emenda no plenário emenda supressiva já aconteceu já aconteceu de ter um relatório paralelo votado já é um precedente da emenda que muitos deputados não sabiam então para a gente não ter mais sanar todas as dúvidas nós vamos republicar uma pauta de amanhã com o relatório a gente reabre até amanhã 11 horas as emendas tanto no relatório que perdeu na CPI como no relatório vencedor e nós vamos votar tudo no plenário sempre tudo pode ser desse tanto o Flávio não estou entendendo que o excelente está falando com relação ao voto em separado derrotado do deputado Alisson Freire primeiro é publicá-lo que não é público ele é um anexo é um voto derrotado e se a gente se a gente vai abrir para a emenda no relatório emendas principal vamos abrir também no mas presidente o relatório o relatório alternativo ele já é uma emenda ao relatório original o autor apresentou o relatório deputado Valdeck se não tiver o entendimento nós vamos votar para votar agora não, não eu estou entendendo e aí é muito pior não, eu estou entendendo estou querendo tirar dúvidas na minha interpretação pode estar equivocada quando o deputado apresenta um relatório alternativo é uma grande emenda modificativa que ele está fazendo e está pedindo destaque a isso será que o relatório paralelo tem que ser emendado ele já é uma emenda deputado Flávio então senhor presidente eu acho que a gente precisa ter um entendimento procedimento já está difícil o parecer do doutor Rodrigo ele fala que no entendimento dele da procuradoria só pode emenda supressiva então vossa excelência está sugerindo abrir até amanhã para receber mais emendas supressivas ponto o voto em separado do deputado Alexandre ele foi derrotado na comissão ele não pode ser votado em plenário porque quando você tem um voto em separado em qualquer comissão e ele é derrotado ele não é votado em plenário não pode ser destacado um voto em separado ah, mas ele transformou numa emenda mas pelo parecer da procuradoria se eu estou entendendo que a proposta de vossa excelência é adotar o procedimento da procuradoria em relação a emenda agora em relação a o que já aconteceu aqui de ter relatório paralelo já aconteceu de ter relatório paralelo tem o exemplo do lixão isso já tem precedente e vou de novo eu vou dizer a minha opinião por mim se fizesse que eu decidi eu abriria para a emenda supressiva aditiva e modificativa então mas eu vou acatar o parecer da procuradoria então em relação a votar o relatório paralelo já aconteceu no plenário é isso então a interpretação de vossa excelência é que não, eu vou encaminhar da seguinte questão abro para a emenda até 11 da manhã ninguém conhece o relatório paralelo ninguém conhece é verdade ou não ele foi publicado como emenda do deputado Alexandre Freitas não, não foi não foi publicado vossa excelência impediu de publicar eu não impedi nada o relatório vossa excelência não me coloque responsabilidades que eu não tenho eu encaminhei o voto em separado com os anexos nenhum anexo foi publicado não foi por opção minha o voto em separado o voto do deputado Alexandre que perdeu está no seu gabinete não, não, não ele foi encaminhado para a presidência da casa está no seu gabinete não é verdade e por mais de uma duas, três vezes foi pedido para publicar e vossa excelência não autorizou estou sendo informado disso aqui agora não é verdade a informação está equivocada a informação que está chegando águas passadas vamos publicar agora se houve embargo ou não pela publicação isso não importa mais vamos colocar para a publicação e pronto vai na qualificado como voto divergente e depois o plenário decide para esclarecer vossa excelência encaminhou como anexo o anexo não foi publicado e a secretária pede o seu gabinete para publicar o anexo vossa excelência não autoriza então é fácil só para esclarecer isso só para esclarecer isso em nenhum momento eu não autorizei publicação de nada não é certo não tem problema presidente é só para retirar o meu encaminhamento a questão de ordem e se for o caso eu vou botar para votar logo então aproveitar que tem coro bom senso bom senso recebe emenda até 11 da manhã e a gente faz a última sessão extraordinária amanhã senhor presidente eu só queria registrar a presença aqui do nosso ex colega e hoje conselheiro do tribunal de contas março pacheco acompanhado do deputado estadual eleito frede pacheco também companheiro eu hoje sei o que ele passou como líder presidente registrar a presença do vereador chagas bola da capital aqui ok então essa é a minha decisão é presidente registrar a presença do deputado eleito sargento portugal deputado federal eleito nosso amigo então reabra a emenda até amanhã publica o relatório e pode receber emenda tanto o relatório final como o relatório do deputado Alexandre presidente pela ordem é que havia aqui uma dúvida no plenário se a sessão amanhã começa a meio dia ou as 15 horas hein presidente só para esclarecer ao plenário amanhã é meio dia ou 15 horas então amanhã amanhã nós teremos às 10 horas uma homenagem salvo engano a marinha que é muito rápido militar então mas eu chamei amanhã uma reunião 11h30 que é para apresentação do trabalho da matriz em sumo produto então a ideia a ideia é de 11h30 até 13h matriz em sumo produto no plenário porque aí a gente entra no horário da sessão para os deputados acompanharam que isso é importantíssimo perfeito e aí está mais tarde está convocado 12 horas e essa vai ser a terceira ou a quarta que nós vamos produzir amanhã ok então ficou combinada amanhã a sessão para as 12 horas 11 horas até 11 emendas e a sessão 12 horas que nós vamos fazer um ato aqui que é a entrega do relatório da matriz em sumo produto um relatório que encomendamos a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Rural que é um estudo sobre a cadeia produtiva do estado do Rio de Janeiro senhor presidente aproveito já a oportunidade e já deixo aqui convite a convocação dos colegas deputados da bancada do governo que se façam presente amanhã a partir do horário que o senhor já estabeleceu a partir das 12 horas então está retirado de pauta o projeto de lei 867-21 da mesma forma que fizemos da vez anterior os projetos de resolução vamos fazer em bloco com autorização do plenário os senhores que aprovam nesse comissão aprovar em discussão única projeto de resolução 1681-22 de autoridade deputada Tia Ju concede prêmio a Bosa Lima sobre jornalismo ao senhor claro Mariano Filho parecida comissão favorável Rosemberguês projeto de resolução 1692-22 de autoridade deputada Zeidank concede diploma Paul Singer ao senhor Darcy da Silva Marins parecida comissão de normas internas favorável ao relator Rosemberguês projeto de resolução 1678-22 de autoridade deputada Luz Martins concede medalha tiradência respectivo diploma senhora Fernanda Machado onde tiveram prefeita de Japeri parecer favorável projeto de resolução 1679-22 de autoridade deputada Luz Martins concede medalha tiradente e o respectivo de promover a dor atual secretário de assistência de Japeri senhor José Carlos de Sousa parecida comissão favorável ao deputado Tiago Pampolha projeto de resolução 1696-22 de autoridade deputada Marcelo Cabereira concede diploma José de Alencar o senhor Hugo Tavares da Encimento parecida comissão de normas favorável relator Tiago Pampolha projeto de resolução 1697-22 de autoridade deputado Marcelo Cabereira concede diploma José de Alencar senhora Luciene Angelim parecida comissão de normas favorável relator Tiago Pampolha projeto de resolução 1675-22 de autoridade deputado Rafael do Goto concede medalha tiradente respectivo diploma excelentíssimo senhor deputado federal Altineu Cocho parecida comissão de normas internas favorável relator Rosem Verguez em discussão não havendo o que queira discutir em votação todos os PRs com os pareceres favoráveis senhores que aprovam nisso que estão aprovados vai a promulgação com voto com abstenção da bancada do PSOL no projeto de resolução 1678-22 e voto contrário da bancada do PSOL no projeto de resolução 1675-2022 obrigada presidente ok deputado Valdeck 1678-1679-1675 PSB vota abstenção eu antes de passar para o próximo projeto queria chamar a atenção de senhoras e senhores que daqui a pouco vamos estar homenageando o nosso malvado favorito que é o nosso amigo Pedro Figueiredo nosso malvado favorito incluído na ordem do dia de acordo do parágrafo do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária primeira discussão projeto de lei 6437-22 de autoridade do deputado Tiago Pampolha que institui a política estadual de desenvolvimento florestal altera a lei 1.356 de 3 de janeiro de 88 e a lei 5.067 de 9 de julho de 2007 e da outras providências dependendo de pareceres das comissões condição de justiça defesa do meio ambiente agricultura ciência e tecnologia saneamento minhas energias trabalho e economia para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Rodrigo Amorim é parecer ao PL né presidente parecer da CCJ é o último da pauta 6437 parecer da CCJ até pela constitucionalidade com emenda é o parecer presidente pela comissão de defesa do meio ambiente deputado André Correia deputado André Correia deputado Carlos Mink presidente André Siliano eu estudei esse projeto continua democrático estudei esse projeto e o projeto é muito bom o projeto é muito bom ele institui a política estadual desenvolvimento florestal né altera algumas leis inclusive algumas de minha autoria como a 1356 de 88 e o deputado Tiago Pampolha conversou comigo adotou algumas sugestões que eu dei mas ele desenvolveu isso com base de técnicos do INEA especializados na política florestal então eu queria dar o meu voto favorável ao projeto e destacando que o projeto vai ajudar a proteção florestal do Rio de Janeiro claro que há outras leis que esse projeto dialoga como a lei que a gente fez de defesa da Mata Atlântica e de reconstituição ecológica da Mata Atlântica mas o deputado Tiago Pampolha acertou nesse projeto e o nosso parecer é favorável pela comissão de agricultura deputado Valdo Seaza nosso ponto esquerda sexta-feira tem futebol parecer favorável meu meio de campo André Siciliano pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeque Carneiro no mérito favorável sem prejuízo das emendas pela comissão de saneamento ambiental rainha da zona oeste deputada Lucinha eu tive oportunidade de analisar o projeto Tiago Pampolha projeto importante favorável no mérito do projeto pela comissão de minas e energia deputado Chico Machado acompanho o parecer da CCJ pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro no mérito favorável pela comissão de trabalho deputada Mônica Francisco deputada enfermeira deputado Chico Machado com os pareceres emitido em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu sete emendas perdão falta de orçamento eu antes de de encerrar essa discussão do projeto deputado Mink recebeu sete emendas posso trazer amanhã problema né por mim sim ok pela comissão de orçamento deputado Chico Machado pareceres emitidos em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão projeto recebeu sete emendas em retorno das comissões atenção assessoria trazê-lo de volta amanhã nada mais a tratar pela ordem presidente na quarta sessão extraordinária a presidência antes de encerrar os trabalhos pela ordem deputado Daniel Librelon quero só registrar a presença do nosso vereador da capital aqui do Rio de Janeiro vereador Inaldo Silva que é o vereador do nosso partido republicano se faz presente hoje no plenário obrigado está encerrada a quarta sessão havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos a quinta sessão extraordinária do dia 20 a presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima trigésima terceira sessão extraordinária que iniciada às 17 horas e 52 minutos encerrou às 19 horas e 7 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da quinta sessão extraordinária anuncio redação final ao projeto de lei 376421 de autoria do deputado Renato Zaca que declara como patrimônio histórico cultural e material do estado do Rio de Janeiro associação musical 8 de dezembro sediada no município de Duas Barras em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam o companheiro como estão aprovados vai autógrafo em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 91 15 de 21 de autoridade do deputado Ronaldo Donquieta que dispõe sobre a criação do programa bolsa universitária e da outras providências pareceres da comissão de concessão pela constitucionalidade com emendas da educação favorável com emendas CS tecnologia favorável com emendas defesa dos direitos humanos favorável de trabalho favorável com as emendas da comissão de educação de orçamento favorável relatores deputado Márcio Pacheco Flávio Serafini Valdeque Carneiro Dani Monteiro Mônica Francisco e Márcio Pacheco dependendo de pareceres das comissões de concessão de justiça de educação ciência tecnologia defesa do meio ambiente trabalho e orçamento para emitir pareceres sobre as emendas de plenário pela comissão de concessão de justiça deputado Rodrigo Amorim presidente não sei antes destacar a presença do Alex SIS presidente da Noreg muito nos honra aqui com a presença presidente o parecer da CCJ das emendas de plenário é favorável às emendas número 6, 7, 9 da comissão de ciência e tecnologia favorável às emendas 2 e 53 de plenário favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 da comissão de ciência e tecnologia número 3 da comissão de educação e número 40 de plenário favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 da comissão de ciência e tecnologia e 39 de plenário favorável com subemenda aglutinativa às emendas número 3 da comissão de ciência e tecnologia e 3 de plenário favorável com subemenda aglutinativa às emendas 4 da comissão de ciência 8 da Comissão de Educação 77 e 85 de plenário favorável com subemendas glutinativas emendas 5 da Comissão de Ciência e Tecnologia 9 da Comissão de Educação 38 e 84 de plenário favorável com subemendas glutinativas emendas 8 da Comissão de Ciência e Tecnologia e 37 de plenário favorável com subemendas glutinativas emendas 10 da Comissão de Ciência e Tecnologia e 72 de plenário favorável com subemendas glutinativas emendas 11 da Comissão de Ciência e Tecnologia e 71 de plenário favorável com subemendas glutinativas emendas 12 da Comissão de Ciência e Tecnologia e 35 de plenário. Favorável com subemendas aglutinativas emendas 1 da Comissão de Educação, 51 e 82 de plenário. Favorável com subemendas aglutinativas emendas 2 da Comissão de Educação, 1, 42 e 81 de plenário. Favorável com subemendas aglutinativas emendas 10 da Comissão de Educação e 83 de plenário. Favorável com subemendas aglutinativas emendas 26 e 63 de plenário. Favorável com subemendas aglutinativas emendas 27 e 62 de plenário. favorável com subemendas emendas 11, 16, 34, 44, 46, 47 e 52 de plenário prejudicadas as emendas número 6 da Comissão de Educação, 87 de plenário pela aprovação com subemenda clutinativa da emenda 3 da Comissão de Ciência e Tecnologia número 4 de plenário pela redação original, número 12 de plenário pelo parágrafo único do artigo 11 da redação original, número 14 de plenário pela aprovação com subemenda clutinativa da emenda número 8 da Comissão de Ciência e Tecnologia, número 12 de plenário pela aprovação da emenda número 6 da Comissão de Ciência e Tecnologia, números 24, 54, 64 de plenário pela emenda número 7 da CCJ, número 25 de plenário pela aprovação com subemenda clutinativa da emenda número 1 da Comissão de Ciência e Tecnologia, números 28, 30, 65 de plenário pela emenda 1 da CCJ, 41 e 61 de plenário pela rejeição da emenda número 8 de plenário, número 48 de plenário, pela aprovação com subemenda da emenda número 47 de plenário, número 49 de plenário, pela rejeição da emenda 43 de plenário, número 50 de plenário, pela redação original do artigo 6, números 55, 69, 74 e 92 de plenário, pela aprovação da emenda 7 da Comissão de Ciência e Tecnologia, números 36 e 57 de plenário, pela aprovação com subemenda continuativa na emenda 12 da Comissão de Ciência e Tecnologia, número 70 e 73, pela aprovação da emenda número 9 da Comissão de Ciência e Tecnologia, número 75, pela aprovação da emenda número 6 da Comissão de Ciência e Tecnologia, número 78 de plenário, pela rejeição da emenda número 5 da Comissão de Educação, número 79 de plenário, pela rejeição da emenda número 4 da Comissão de Educação, número 80 de plenário, pela aprovação com subemenda continuativa emenda número 3 da Comissão de Educação, número 86 de plenário, pela rejeição da emenda 7 da Comissão de Educação, 88 de plenário pela rejeição da emenda 14 da Comissão de Educação 89 de plenário pela rejeição da emenda número 13 da Comissão de Educação 90 de plenário pela rejeição da emenda número 12 da Comissão de Educação 91 de plenário pela rejeição da emenda número 11 da Comissão de Educação contrário às demais emendas concluindo finalmente por substitutivo pedindo forma final de redação, senhor presidente quer que repita, senhor presidente? Presidente, é questão de ordem. Quer que repita, presidente? Vossa Excelência compreendeu? A informação, a pergunta que eu vou te fazer. Foi publicado no grupo dos deputados? Foi publicado. Então, ok. Foi publicado, não foi? O que chegou é que foi publicado, presidente. Reventou até o meu escapulário aqui. É energia negativa. Separando a briga do deputado Chico. É energia negativa do líder do governo, deputado Chico Machado. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Presidente, é questão de ordem. Voltou. Pela aprovação que subemenda a glutinativa da emenda 8 da Comissão de Ciência e Tecnologia e número 17, não 12, de plenário, pela aprovação da emenda 6 da Comissão de Ciência e Tecnologia. Só corrigindo, senhor. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio. Senhor presidente, eu tenho uma concepção de educação contrária a esse projeto, porque eu defendo que o dinheiro público tem que ser voltado para as instituições públicas de ensino. Então, eu vou acompanhar o parecer da CCJ, preservando o meu voto no mérito. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Presidente, como vossa excelência ouviu no longo parecer lido pelo deputado Rodrigo Amorim, inúmeras emendas da Comissão de Ciência e Tecnologia foram aproveitadas. Entretanto, eu tenho muitas preocupações com esse projeto, porque nós temos vários problemas, deputada Dani Monteiro, relacionados à permanência de estudantes das nossas redes públicas estaduais, tanto de educação básica quanto de educação superior. Temos problemas graves, que é a garantia de alimentação escolar para a FFP UERJ, que não tem bandejão até hoje, colégio de aplicação da UERJ, valor per capita muito baixo da merenda escolar na rede estadual de educação, problemas graves de alimentação escolar na rede Faietec. Então, eu não vejo como, sem enfrentar de maneira satisfatória, esses problemas ligados à assistência estudantil e à permanência do estudante nas redes públicas estaduais, tanto de educação básica quanto de educação superior, que o Fundo Público Estadual possa se dirigir, sem ter equacionado esses problemas, à rede particular. Por isso que eu vou acompanhar o parecer da CCJ, mas no mérito, a nossa posição é contrária a esse projeto, com todo respeito ao autor, mas eu acho que ele desvio, direciona o Fundo Público Estadual para uma agenda que não é prioritária, tendo em vista que há muitas pendências da rede estadual de educação, tanto a educação básica quanto a educação superior, inclusive no tocante à permanência dos alunos. Ok. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, o deputado Dani Monteiro. Presidente, queria aqui já primeiramente copiar e colar telegraficamente a fala do deputado Valdeck Carneiro no que tange as políticas, os desafios para a assistência estudantil. E adendar, deputado Valdeck, que muitas dessas vagas nas universidades privadas, elas já são pagas com dinheiro público. O FIES, o ProUni, já é garantido o valor para as universidades, ou seja, os grandes grupos, os grandes conglomerados de educação, eles têm um lucro por esse jovem pobre trabalhador que entra na universidade privada, mas não querem ter o ônus da permanência e da assistência estudantil. Não só ainda há muitos desafios para a permanência nas instituições públicas, como ela é nula e zero nas instituições privadas. Se cobra do estudante até mesmo uma declaração. Emitir um documento que você está regularmente matriculado para fazer um concurso, para prestar contas em outros lugares, o estudante paga por aquele documento. Ou seja, a universidade lucra na vaga do estudante, lucra na documentação e todo o ministério do curso ao longo dos anos. E na hora do ônus, do que é levar um estudante pobre e precarizado para a universidade, não querem ter nenhum compromisso. Não tem bandejão na FFP UERJ, mas jamais terá bandejão nos grandes conglomerados de educação. Essa é a questão. Então, o ônus tem que ser do Estado? Acho que no mérito... Aliás, na perspectiva da legalidade e legitimidade do projeto, ele tem problemas. Mas a Comissão de Direitos Humanos, ela de fato só avalia o mérito. O mérito de garantir assistência aos estudantes mais precarizados, ele é devido. Então, no mérito, eu acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Presidente, eu quero reforçar o que foi dito aqui pelos parlamentares que me antecederam e também acompanhar o parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Orçamento, deputado Chico Machado. Abre aí o seu som. Senhor Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo, conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em regime de urgência, em discussão, o único projeto de lei 6515, de 22, de autoria do deputado... Senhor Presidente, voto contrário da bancada do PSOL, por favor. Bancada do PSB, voto contrário do projeto. PSB, contrário ao projeto anterior, 515. Em regime de urgência, em discussão, o único projeto de lei 6515, de 22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre o cancelamento de inscrição indevida de tombamentos de terreno para promoção e desenvolvimento social local, perdendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para discutir, presidente. Sim. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado. Pela Constitucionalidade com emenda, senhor presidente. Voto divergente, senhor presidente. Vamos lá. Por favor, deputado Luiz. Senhor presidente, projeto de lei 6515, pretende, nada mais, nada menos, senhor presidente, que destombar o buraco do lume. Quem tem a prerrogativa de uso do solo na cidade do Rio de Janeiro é o município da capital, poder executivo e a Câmara de Vereadores. Este buraco do lume não pode ter nele nenhuma edificação, senhor presidente. Isto já está historicamente resolvido, senhor presidente, porque afetaria, inclusive, a vocação desse grande largo em frente do parlamento fluminense. Então, meu parecer, senhor presidente, é de uma inconstitucionalidade total. Não podemos mexer nessa questão. Solicito aos senhores membros da CCJ que acompanhem meu parecer, porque quem lê o projeto, lê o número de um lote, e não se a senhora, que é o buraco do lume. Eu sou contra destombar o buraco do lume. Já falei aqui para o autor do projeto. Deputado, um a um, deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputada Célia Jordão. Só. Senhor presidente, eu vou... Vai lá, baixa lá. Eu vou pedir só, o senhor suspenda por um minuto, para eu dar uma palavrinha aqui com o deputado Rodrigo Bacelá. Rodrigo Amor... Deputada Chico. Vai lá, Chico. Aperta lá a viola. Eu pedi que o deputado... Amorim, fizesse a sua colocação, por favor. Não, presidente, agora, a gente teve um dia hoje extenuante, talvez, não sei se é a palavra mais adequada, mas um dia intenso, muitas pautas. A gente tem uma relação com o deputado Luiz Paulo muito cordial, harmoniosa. Sempre foi assim. Agora, o ataque ao projeto é o ponto de duvidar da minha capacidade, que nunca foi questionada nessa casa, de criar projetos críveis, constitucionais. Então, o que eu tenho levado, muitas vezes, de forma jocosa, ao, por exemplo, me referir ao deputado Luiz Paulo, com todo carinho e respeito ao líder do governo Eduardo Paes nessa casa, eu vejo uma defesa incessante em tema municipal, e aí eu não sei se há interesse propriamente da prefeitura nisso, que não é o objeto da discussão. Até porque a leitura é clara, deputado Luiz Paulo. Não se pretende atacar a figura cultural do buraco do lúmen. Muito pelo contrário. Está de forma clara e objetiva, olha. Fica cancelada a inscrição do tombamento do terreno, localizada na Avenida Lilo Peçanha, designado o lote 1 da quadra A do PA 9369-31.660. Quem o orientou, traduzindo que esse é o buraco, propriamente dito, está equivocado. Já, já, peraí. Não é estar apartado. Então, esclareça, eu só estou refutando a forma veemente do discurso de Vossa Excelência, esclareça o terreno ao lado. Não é o buraco, propriamente dito, que é um patrimônio da cidade, que é um local de manifestação cultural, política. Então, eu só peço à Vossa Excelência que pondere, presidente Siliano, com calma, que não é o buraco, propriamente dito, que é o objeto, não é o largo, mas não é o largo, propriamente dito. Então, eu não posso deixar a sessão encerrar e avançar sem essa crítica. Então, eu vou pedir para Vossa Excelência que a gente chegue em um consenso. Deputado Amorim, qual é o nome do local? Buraco do Lúmen. Pensou que era o largo do Amorim? Ok. Vamos colher os pareceres da comissão. Costamos estar um ano. A propósito, presidente, não seria má ideia de estombar o buraco do Lúmen, não. Porque o que se faz ali, eu não aproveito absolutamente nada. Porque ali é uma balbúrdia, consumo de droga, tumulto, que, aliás, essa nova ala que eu vejo aqui dos aliados, neo-aliados do deputado Luiz Paulo me causa um arrepio, presidente. E olha, eles traem Vossa Excelência. Fizeram isso na eleição, fizeram isso hoje, confrontaram Vossa Excelência e Vossa Excelência continua no apagar das luzes aos 45 do segundo tempo, demonstrando o seu bom coração parlamentar em defender essa turma, presidente. Vossa Excelência precisa reavaliar esses conceitos para as futuras missões em prol do nosso Brasil, presidente. 1 a 1. Deputada Célia Jordão, por favor. Acompanhe o parecer do nobre deputado Chico Machado. 2 a 1. Deputado Rodrigo Amorim. Seu presidente, eu voto contrário à divergência, seu presidente. Favorável. 3 a 1. Deputado Carlos Mink. Presidente Democrático André Siciliano. Hoje, positivamente, é um dia complexo, complexo, por dizer o mínimo. Presidente, uma área urbana chamada Buraco do Lume, pelo visto, vai mudar o nome para Espigão do Lume, porque querem fazer um espigão no buraco. Então, digamos que não seja uma búlica. É um espigão. E, obviamente, o uso do solo urbano é da prefeitura. Portanto, o projeto é completamente inconstitucional. Então, eu voto com o deputado Luiz Paulo. 3 a 2. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputada Mônica Francisco. Bom, vou acompanhar o voto divergente do deputado Luiz Paulo, obviamente, tendo que legislar sobre pauta municipal. Mas, tudo bem, voto divergente. Olha só, eu, com todo respeito, respeito a vossas excelências. quem tombou foi essa casa. Se está falando de tombamento, é essa casa também. Então, não é uma pauta municipal, com todo respeito. Nós não estamos dizendo que destino vai dar o uso do solo do prédio. Então, só para esclarecer, só para esclarecer que a vossa excelência não foi a primeira que falou isso. Só isso. 3 a 3. Deputado Rosenberg está presente. acompanhe o voto do nosso líder Chico Machado. 4 a 3. Em cima da pinta, nunca aconteceu isso. Chico está mandando, mesmo, está com força. Pela comissão de trabalho, deputada Mônica Francisco. Espera aí, espera aí, perdão, perdão. Espera aí, espera aí, porque, não, não, ela deu pela CCJ. Pela comissão de assuntos municipais. É que eu estou com as comissões, perdão. Comissão de assuntos municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Chico Machado. Sr. Presidente, acompanhe o parecido da CCJ. Olha só, já acolhi os pareceres, a gente vai botar para discutir. Sem prejuízo de discutir, vocês sabem, são 7h30. Nós vamos fazer uma homenagem ao Pedro Figueiredo. Mas, antes de mão, Sr. Presidente, eu vou só comunicar à Vossa Excelência que já estou pedindo verificação de votação. Ok. Não. Já tem emenda, vai sair de pauta. Não, na verdade, não tem verificação, porque tem emendas. Estão com os pareceres emitidos em discussão. Não está vendo o que? Vai discutir? Se puder ser breve, o mais breve possível. Fique à vontade. Está legal. O Vossa Excelência tem todo o direito. Obrigado. Presidente André Siciliano, que coordena os trabalhos desta sessão. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, servidores da Casa, aqueles que nos assistem pela TV Alegre e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. este pronunciamento, presidente, gostaria até, mas de qualquer maneira, é um, provavelmente, o último, a última intervenção. Não, pode... A última intervenção, provavelmente, que eu farei como deputado estadual desse estado do Rio de Janeiro, onde tive a oportunidade de exercer por dois mandatos esta casa. E cheguei a esta casa vindo de sete mandatos exercidos na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, onde, aqui tem várias pessoas, estou vendo aqui a Lucinha, ainda há pouco, o Márcio Pacheco estava aí, quer dizer, são pessoas que, inclusive, foram vereadores comigo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E meu mandato foi um mandato voltado, mas com firmeza e de forma permanente em defesa da cidade do Rio de Janeiro. eu queria e eu quero, continuo querendo, que a cidade do Rio de Janeiro seja uma cidade, acima de tudo, humanizada. É uma cidade que tem que ser humanizada. E discutir muito, olha, as discussões que eu participei sobre a cidade do Rio de Janeiro e que houve um reconhecimento depois dos sete mandatos exercidos naquela casa, houve o reconhecimento da importância das minhas discussões, das minhas intervenções, das minhas atividades, das minhas ações em defesa da cidade do Rio de Janeiro. Praticamente, eu participei de seminários, de encontros internacionais, provavelmente, cerca de 30 países representando a cidade do Rio de Janeiro. Existe um grupo que chama-se Grupo Mundial de Parlamentares para o Habitat. Esse grupo, ele tem a sua composição Europa, África, Ásia e América. na América, a subdivisão, América do Sul, América Central, Caribe, eu era o representante neste grupo exatamente da América do Sul. Cheguei até a escrever um livro que tem o título Reengenharia da Cidade. no dia recentemente, e talvez até por conta, talvez não, por conta desse reconhecimento, me foi dado no Palácio da Cidade do Rio de Janeiro uma entrega das chaves da cidade para a minha pessoa como parlamentar. Então, é uma pessoa que eu tenho uma dedicação quase que total do meu mandato em defesa da cidade do Rio de Janeiro. Eu quero a cidade do Rio de Janeiro que seja o espaço da solidariedade, o espaço da fraternidade, o espaço da justiça social. Eu quero a cidade do Rio de Janeiro isto, e isto daí tem que existir a repactuação ou uma pactuação por conta das ressignificações que se fazem ou que é feita sempre de forma permanente nesta cidade do Rio de Janeiro. O buraco que falaram buraco do lume, ali não é buraco do lume, ali chama-se Praça Mário Lago. E o buraco do lume é porque ali antigamente ou inicialmente na ocupação daquele espaço, era um empreendimento a ser edificado, cujo proprietário do empreendimento chamava-se Linaldo Shoa Medeiros Empreendimento Lume. E é claro que este empreendimento não foi à frente, não avançou e conclusão, ficou um buraco. e este buraco tapou-me em volta até que se resolveu dar um tratamento urbanístico para aquele espaço e entregar para a cidade do Rio de Janeiro aquele espaço como o pulmão que possui o centro da cidade do Rio de Janeiro. Nós sabemos perfeitamente que quando nós discutimos a questão da cidade, quando nós queremos trabalhar a ressignificação da cidade, nós temos que voltar exatamente as nossas atenções para a criação de centralidades. Conceito uma parte? Conceito, são... Centralidades é você rearrumar, rearranjar, reordenar ou reorientar os espaços da cidade. E uma praça nada mais nada menos é do que o ponto de encontro da cidade. É o espaço da sociabilidade que possui a cidade. Então, ali a praça Mário Lago nada mais nada menos é do que este espaço. Uma parte para a vossa celeste. Deputado Elion Marco Elio, muito importante a sua fala porque a gente rememória todo, tudo que tem de significado com as praças, com os largos no estado do Rio de Janeiro e é tão importante e fundamental que tenhamos esses espaços abertos, inclusive arborizados para que a população possa chegar e se entender ali e no meio do centro da cidade você imagina onde falta tanto espaço arborizado, faltam tantos espaços onde as pessoas possam ter seus encontros, a gente destombar essa parte da cidade tão importante, a gente agride na verdade não só o tomamento que foi feito de maneira muito concreta, uma praça que homenageia o Mário Largo, mas também todo o simbolismo que tem para a luta no estado do Rio de Janeiro. importante dizer também que essa praça tem a estátua Marielle Franco e não à toa é o mesmo deputado que quebrou a placa de Marielle que utiliza da sua falta de do mínimo de decoro parlamentar que é o mesmo que tenta destombar a praça onde tem uma homenagem muito bonita a Marielle Franco, essa que lutou pela vida, essa mulher preta LGBT que construiu a partir da sua luta também formas de ser e de estar na cidade. Então essa praça tem a estátua Marielle Franco. Marielle Franco que até hoje o governo não disse o governo nas investigações não apontou quem mandou matar Marielle Franco. E aí já concluindo a minha fala dizer o quanto que esse espaço é tão fundamental para quem luta por direitos humanos, para quem luta em defesa da vida e essa praça além de Mário Lago homenageia Marielle Franco. Então não é surpresa nenhuma que o mesmo deputado que quebrou a placa da Marielle e que usa desse microfone diuturnamente para acabar com a memória de Marielle queira destombrar a praça Mário Lago a praça do Lume onde fica a imagem de Marielle. Surpresa alguma. De novo a falta de reconhecimento da potencialidade que é Marielle Franco e aqui nunca é demais perguntar quem mandou matar Marielle. Obrigada. Obrigado, Náudio. Para concluir, deputado. Então eu só queria dizer concluindo o seguinte hoje o primeiro projeto discutido aqui nesta casa tratava de cidades que era exatamente tributos que cidades do interior passavam a perder por de reduções numa distribuição de recursos para os municípios do estado do Rio de Janeiro. Então vocês vejam começou e a discussão era falar ou talvez tentar proteger as cidades os municípios do estado do Rio de Janeiro pelo viés da economia única e exclusivamente. Depois outras discussões sobre a cidade ou sobre cidades aconteceu aqui também pelo viés único e exclusivamente econômico quer dizer então e o social onde é que fica quer dizer aquela praça Mário Lago se nós formos lá lá está cheio de barracas instaladas com exposição de produtos para vender ou seja a a efervescência econômica lá também está acontecendo lá acontecem os encontros inclusive espaço onde a política sobre esse estado sobre as nossas vidas são discutidas lá de maneira que o que está se pretendendo e aí que me perdoe a justificativa parece que foi feita por pessoa infelizmente que não entende nada de política urbana não entende nada de urbanismo não entende nada de cidade a justificativa demonstra isso vai por um pega um viés econômico chegando a dizer que aquele espaço ali não serve para nada aliás foi afirmado isso ainda há pouco no microfone o espaço aquele espaço é o pulmão da cidade do rio de janeiro ali a cidade do rio de janeiro tem o espaço onde se respira ainda o ar puro então é claro que aqui o objetivo eu não entendo qual é dizer que não é querer tombar a praça mar e o lago não é verdade porque quando você entra inclusive nos mapas que vieram acompanhando este projeto está lá identificado exatamente quando você busca o objeto do projeto está lá identificado exatamente a praça mar e o lago de maneira que eu solicito é um apelo que eu faço aos companheiros e companheiras deputados e deputadas desta casa que realmente rejeita esse projeto porque ele de forma alguma atende aquilo que é muito importante na vida da cidade do rio de janeiro ou seja aquela aquele espaço fraterno aquele espaço solidário e aquele espaço acima de tudo com justiça social eram essas considerações que eu gostaria de fazer senhor presidente obrigado obrigado deputado eleomar seguramente não será o último pronunciamento mas quero aqui anunciar está presente aqui a rainha da zona norte a nossa rosa fernandes também o nosso amigo sérgio fernandes e eu lembro bem aqui 99 2000 rosa que eu aprendi muito aqui com o seu pai o grande pedro fernandes muito não havendo o que querer discutir não vamos vamos a pauta vamos homenagear daqui a pouco o Pedro Figueiredo o nosso pedrão em homenagem homenageado haja vista que o projeto voltará amanhã eu abro mão da discussão mas quero dizer novamente a hipocrisia a incongruência daqueles que me ofenderam mas que amanhã eu falarei de forma oportuna defendendo o projeto em prol do desenvolvimento e obviamente atacando toda a balbúrdia todo o consumo de droga toda a lixarada que se produz nesse buraco do lume que não serve para absolutamente nada no Rio de Janeiro eu chamo chamo a atenção da moça da janela amanhã volta na pauta e o projeto recebeu duas emendas e retorno às comissões em termitação ordinária em segunda discussão a rendação do vencido assim emendada projeto de lei 1964A de 20 de autoria da deputada Mônica Francisco que autoriza o poder executivo a instituir espaço infantil no âmbito da administração pública do estado do Rio de Janeiro e da outras providências em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação emenda de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a autógrafo projeto de lei 5882A de 22 de autoria do deputado Samuel Malafaia que cria o programa estadual para desporto no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação emenda de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a autógrafo quero aqui de novo dar o encaminhamento dos mesmos PRs das outras pautas cantar projeto parecer relator e vamos em frente depois votamos em bloco os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados anuncio em discussão única a autoria de resolução 1698 de 22 de autoria do deputado Marcelo Cabelereiro concede o diploma José de Alencar para Leonardo dos Santos parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator Tiago Pampolha projeto de resolução 1699 de 22 de autoria do deputado Marcelo Cabelereiro concede o diploma José de Alencar para Lilian Paniza parecida com a comissão favorável relator Tiago Pampolha projeto de resolução 1700 de 22 de autoria do deputado Rosane Félix concede medalha tiradente ao senhor Carlos Rogério dos Santos parecida com a comissão de normas favorável relator Tiago Pampolha projeto de resolução 691 de 22 de autoria do deputado Pedro Ricardo concede medalha tiradente ao respectivo diploma para a senhora Ana Cristina Conceição Pessanha parecida com a comissão de normas internas proporção externa favorável relator deputado Rodrigo Amorim projeto de resolução 169 de 22 de autoria do deputado Pedro Ricardo concede medalha tiradente ao respectivo diploma para o senhor Wilson Luiz Palermo Ferreira parecida com a comissão de normas favorável deputado Rodrigo Amorim projeto de resolução 169 de 22 de autoria deputado Pedro Ricardo concede medalha tiradente ao primeiro sargento PM Fábio Ibrahim Guanabara Silva parecida com a comissão favorável relator Rodrigo Amorim projeto de resolução 169 de 22 de autoria deputado Pedro Ricardo que concede o diploma Rússio Felipe Sched ao pastor Paulo Ferreira Brasil parecida com a comissão favorável relator Rodrigo Amorim projeto de resolução 169 de 22 de autoria deputado Pedro Ricardo concede o diploma Rússio Felipe Sched ao pastor Jackson Veita Espinheiro parecida com a comissão favorável relator Rodrigo Amorim em discussão não haveria que querer discutir encerrada a discussão em votação todos os PR com o parecente favorável senhores que aprovam o ministro como está aprovado vai para a promulgação com voto 169 de 23 e 169 de 24 PSB vota abstenção deputada Marta Rocha senhor presidente é 1700 de 2022 pessoal vota pela abstenção projeto de resolução 1694 de 2022 abstenção do pessoal também senhor presidente obrigada presidente 1694 abstenção registrados estão os votos de abstenção e contrário incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno e tramitação ordinária em votação em primeira discussão para a lei de lei 5684 de 22 de autoridade deputados Lucin Luz Paulo Rosenberg e Reis que isso dispõe sobre a tarifa social referente ao serviço de fornecimento de água e manutenção da rede de esgoto sanitária do Rio de Janeiro pareceres da comissão de constitucionalidade saneamento ambiental favorável defesa dos direitos humanos e cidadania favorável economia e indústria e comércio favorável assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável de orçamento favorável relatores deputados Marcos Milha Valdeque Carneiro Dani Monteiro Valdeque Carneiro Tia Ju e Marcos Milha dependendo de pareceres das comissões de constituição de justiça saneamento ambiental defesa dos direitos humanos e cidadania economia assuntos municipais e orçamento para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Chico Machado deputado Rodrigo Amorim Sr. Presidente parecer favorável as emendas números 5, 17, 18 e 19 favorável com subemenda a emenda número 9 favorável com subemenda aglutinativa as emendas número 1, 10 e 16 prejudicada as emendas número 14 pela rejeição da emenda número 11 número 15 pela rejeição da emenda número 12 contrário às demais emendas Sr. Presidente pela comissão de saneamento ambiental é o excelente só deu parecer não é substitutivo que é a primeira discussão não é não senhor presidente já recebeu a emenda então mas é em primeira discussão não mas está concluindo por substitutivo está escrito no parecer ok então eu vou colher parecer sobre o substitutivo da deputada Lucinha parecer favorável com pela comissão olha lá de defesa de direitos humanos e cidadania deputada Dani Monteiro deputada Dani Monteiro deputado Carlos Mink Carlos Mink deputado Valdé Carneiro Carlos Mink por favor por favor presidente eu não vi todas as emendas mas deputado Valdé aqui me diz que o parecer da CCJ é razoável eu confesso que eu tenho uma preocupação em relação a questão do equilíbrio mas vou acompanhar que vou seguir a orientação do deputado Valdé que acompanhar o parecer da CCJ sobre as emendas do plenário questão de ordem presidente o parecer da CCJ não tem substitutivo não vossa excelência não cantei substitutivo não parei no contrário as demais emendas senhor presidente olha só por favor Luiz por favor eu vou chamar vou chamar os trabalhadores vou ouvir o deputado Luiz Paulo eu vou agora senhor presidente desacelerando desacelerando porque hoje foi o dia que nós tomamos pernada de tudo quanto é jeito a CCJ tem obrigação de publicar o parecer antes o parecer da CCJ não tem menor importância estava escrito concluindo por substitutivo meia hora depois desaparece o substitutivo então a partir de agora também vou exigir que qualquer parecer da CCJ esteja previamente publicado como manda a regra do jogo não 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 altera em nada questão de ordem não tem regra do jogo no regimento da casa nesse sentido sim senhor nenhum parecer sobre emenda pode ser lido aqui sem antes publicar decisão desde quando a gente trabalhou começou a trabalhar de forma remota e híbrida não está no regimento senhor presidente uma questão de um instante por favor senhor presidente uma questão regimental não está no regimento deputado Rodrigo Amorim por favor pode ser o direito por seu tutelário mas aqui a gente faz uso e costume e a gente ainda nós estamos ainda em remoto então quem está longe distante como fazemos então aqui é o entendimento então a presidência chama os trabalhos a ordem não presidente não mas é uma questão assim eu sei presidente mas tem milhares de pessoas nos assistindo parece que nós somos tolos o que a gente está fazendo ao contrário a lei não repito não há no regimento da casa essa previsão até porque ela é contraditória ao que o próprio regimento fala o regimento o regimento fala que os pareceres podem ser verbais durante as sessões portanto não tem lógica a ver prévia de publicação de parecer quando o parecer é verbal deputado Luiz um instante por favor ora mas olha só com todo respeito deputado Rodrigo aqui muita coisa a gente foi tocando muita coisa a gente avançou eu entendo que nós avançamos e uma questão dessa são os grupos é tradição desde o início da pandemia todos os pareceres estão no grupo é tradição salvo quando aqui a gente tenta um entendimento caminho do meio para resolver o Luiz Paulo não está fazendo questão que seja feito substitutivo tanto faz é que eu não posso dizer que é substitutivo e ficar surpreso que não era não altera nada agora mesmo ele é um substitutivo do tamanho de um tratado só não se pode criar uma regra consueto originária e contrariamente aquilo que dispõe inscrito o regimento isso aí não existe presidente isso pode criar uma regra deputado Sérgio eu queria saber de vossa excelência se tem no regimento interno sessão híbrida com as pessoas votando de casa não tem e está todo mundo votando de casa então deputado Sérgio por favor por favor é o que eu acabei de dizer aqui sempre prevalece o entendimento e o entendimento foi esse de disponibilizar sempre que possível o parecer agora está dizendo o Luiz Paulo que a meia hora traz o parecer pelo substitutivo agora a primeira discussão não modifica nada eu sei que não senhor presidente entendeu mas ele não mas o colega colocou como se fosse uma regra e aqui pouco me importa o que está sendo discutido no mérito daqui eu estou defendendo simplesmente que prevaleça sempre aquilo que está disposto no regimento só que a gente vai seguir nós ainda estamos em momento excepcional porque nós estamos remotamente mas ainda assim presidente não mas não o acordo o acordo que nós fizemos até então você pode modificar agora o acordo podemos modificar nesse tanto que a gente vai acabar com o trabalho remoto não não porque o parecer está sendo proferido de maneira oral e as pessoas podem acompanhar o parecer remotamente o parecer oral não modifica absolutamente nada vamos escolher o parecer mas enfim presidente pela comissão de economia deputado Valdeque Carvalho carneiro não é porque o primeiro nome é Noel de Carvalho e eu para andar rápido Valdeque Carvalho mas é o Noel que é o presidente da comissão isso também não é regimental bom eu queria dar o parecer favorável nos termos do parecer da CCJ pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo não dá de volta deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputado Chico Machado presença designa relator deputado Luiz Paulo senhor presidente no mérito acompanho o parecer do deputado Rodrigo Amorim pela comissão de orçamento deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputado Anderson Moraes presidente voto de acordo com a CCJ com os pareceres emitidos em votação o parecer da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio incluído na ordem do dia de acordo com a palavra primeira do artigo 47 do regimento interno em termitação ordinária primeira discussão projeto de lei 5626 de 22 de autoria do deputado Carlos Mink que cria o programa praias limpas no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências parecida com a comissão pela constitucionalidade com emendas relator deputado Rosenberg Reis dependendo de pareceres das comissões de defesa do meio ambiente saneamento ambiental assuntos municipais economia e orçamento permitindo parecer pela comissão de defesa do meio ambiente deputado Carlos Mink deputado André Correia deputado André Correia deputado Carlos Mink deputado Flávio Serafine parecer favorável pela comissão de saneamento ambiental deputada Lucinha parecer favorável pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo deputado Chico Machado presença designa relator deputado Valdeiro Carneiro presidente deputado Carlos Mink nos propõe um projeto sobre o programa de bauneabilidade das nossas praias programas praias limpas mais um desafio ambiental que o Mink nos apresenta saúdo o autor no mérito parecer favorável pela comissão de economia deputado Valdeiro Carneiro no mérito favorável pela comissão de orçamento deputado Chico Machado acompanha o parecer da CCJ senhor presidente está com pita de presidente os pareceres emitidos em votação parecer da comissão de constituição e justiça com emendas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão nada mais a tratar na ordem do dia a presidência antes de encerrar os trabalhos há sobre a mesa requerimento da inclusão do projeto de lei 3548-A de 21 deputado Daniel Librelon senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado está encerrada a quinta sessão extraordinária do dia mais uma vez obrigado a todas e todos quero vamos agora vamos iniciar vamos iniciar uma sessão sessão solene em homenagem ao nosso Pedro Figueiredo já já dentro de 5 minutos obrigado Obrigado.